A proteção de Deus em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior e passa-se, neste momento, a ordem do dia. Deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, dá início à ordem do dia, ele que já vinha presidindo a fase de breves comunicados. São em turno único do projeto de lei nº 2646 de 2020, que dispõe sobre as debêntures de infraestrutura, altera a lei nº 9.481 de 13 de agosto de 97, a lei nº 11.478 de 29 de maio de 2007, a lei nº 11.312 de 27 de junho de 2006, a lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011 e a lei nº 12.712 de 30 de agosto de 2012 e dá outras providências. Esta matéria está pendente de parecer das Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público de Finanças e Tributação de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para oferecer parecer ao projeto pelas Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público de Finanças e Tributação de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao grande deputado de São Paulo, o deputado Arnaldo Jardim. O primeiro item da pauta, então, é o projeto de lei 2646 do ano de 2020, que dispõe sobre debêntures de infraestrutura, altera várias leis. O relator é o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Deputado Arnaldo Jardim, tem em Vossa Excelência a palavra, pelo tempo necessário, para o parecer. Muito obrigado, nobre deputado Gilberto Nascimento, que exerce nesse instante a presidência. Agradecer ao presidente Arthur Lira, que desde sempre tomou todas as providências de apoio para que esse projeto pudesse chegar a plenário. Saudar ainda a virtuosidade da iniciativa do deputado João Maia, autor do PL 2646, a quem saudamos de uma forma muito efusiva, e destacar também que esse projeto do deputado João Maia tem a coautoria de 11 senhores parlamentares, que a eles se somaram no sentido de fazer com que esse projeto pudesse refletir uma proposta estruturada de governo, não ir além do governo, uma proposta de Estado, de uma legislação perene, de apoio aos investimentos em infraestrutura. Subscrevem o deputado de... o projeto de autoria do deputado João Maia os senhores deputados Hugo Leal, Rubens Bueno, Geninho Zuliani, Romain, Franco Cartafina, Rodrigo Coelho, Lucas Redecker, Kim Cataguiri, Augusto Coutinho, Orlando Silva, Odair Cunha, Felipe Rigoni. Todos nós sabemos que são deputados de Estados os mais variados de todas as regiões do país, do espectro amplo que tem essa casa, do ponto de vista político e ideológico, o que caracteriza exatamente este compromisso. Trata-se de uma propositura, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, que visa instituir uma nova categoria, as debêntures de infraestrutura, aperfeiçoar o marco legal das debêntures incentivadas e dos fundos de investimento em participações em infraestrutura, FIPS e IES, fundos de investimento em participação na produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e os fundos de investimento em infraestrutura. Esclarecemos que esta propositura surge a partir de debates que se desenvolveram nesta casa, no âmbito de uma comissão especial constituída, da qual foi presidente o novo deputado João Maia. Eu fui relator dessa comissão, que tinha o objetivo de rediscutir, redefinir, apresentar uma proposta ampla sobre o novo marco regulatório para concessões e PPPs. O que foi feito? Essa comissão chegou a bom termo, aprovou o relatório de nossa autoria por unanimidade, e esse projeto se encontra aí à disposição do plenário. Porém, bem viu o deputado João Maia, quando decidiu, do conjunto desse projeto, destacar este capítulo, o capítulo de investimentos, muito motivado por aquilo que foi o momento da pandemia, a crise econômica da ia de vinda, a necessidade imperiosa de tornarmos urgentes, rápidos, todo o investimento em infraestrutura. Investimento que o Brasil já carecia, mas lógico que essa necessidade tornou-se muito mais aguda a partir do processo da pandemia. A matéria, então, proposta, foi despachada às comissões de trabalho, administração e serviço público, comissão de finanças e tributação, comissão de constituição e justiça. Aprovado, porém, o relatório de urgência, veio a matéria ao plenário. designado que fui pelo senhor presidente da Casa, Arthur Lira, para ser o relator, já publiquei o meu parecer, senhor presidente, nos meios oficiais da Casa, dentro do prazo previsto, apresentamos ontem uma versão ainda atualizada, fruto do diálogo com lideranças partidárias, fruto de entendimento que desenvolvemos também com o governo. E o meu voto passo a, de uma forma resumida, apresentá-lo, ele que está detalhado exatamente na proposta que já fizemos aí formalmente. Meritório e oportuno o projeto aprimora o marco da Lei 12.431 das debêntures incentivadas. Atualmente, os rendimentos decorrentes das debêntures estão sujeitos a alíquota zero de imposto de renda para pessoa física e pessoa jurídica, o que corresponde a uma renúncia fiscal de 22,5% dos juros pagos. E o resultado tem sido extraordinário. As debêntures incentivadas perfizeram, em 2019, R$ 34 bilhões de investimentos. Nesse começo do ano, respondem por um investimento que deverá, sinalizado pelo resultado do primeiro trimestre, chegar a R$ 40 bilhões, significativo, porém claramente insuficiente diante dos outros desafios que temos. Portanto, meritório criar um instrumento complementar às debêntures incentivadas. O projeto traz medidas pontuais que corrigem ineficiências nos mercados, nos mecanismos tributários atuais de incentivo a investimentos. Quanto ao exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto, conforme reza o nosso regimento interno da Casa, artigo 32 e 53, e a norma interna da nossa Comissão de Finanças e Orçamento, consideramos absolutamente conformes, levamos em consideração, além destas normas, senhor presidente, a adequação também à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal que todos nós zelamos por seguir. Desta forma, querendo ressaltar que esse instrumento poderá complementar os investimentos necessários na área de infraestrutura, fizemos uma série de adequações. No substitutivo, a renúncia de receita à devinda da exclusão do lucro na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL de valor correspondente a 30% dos juros pagos tem duração limitada a cinco anos, o que é exatamente botar em sintonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E estabelecemos, senhor presidente, que tal renúncia será compensada pela exclusão das instituições financeiras do incentivo tributário previsto na 12.431. Portanto, temos um claro mecanismo de compensação necessário para apresentar um projeto equilibrado. Além disso, é importante destacar que os investimentos realizados certamente reduzirão a pressão sobre demandas de investimentos do governo federal. Consideramos, portanto, o PL na forma do substitutivo que horas apresentamos, senhor presidente, combativo e adequado orçamentária e financeiramente. Quando a constitucionalidade for mal do projeto, não há qualquer óbice à propositura. De outro lado, trata-se matéria relacionada a direito econômico, cuja proteção consta no rol de competência legislativa também. No aspecto à constitucionalidade material, juridicidade, o projeto de lei 2646 não encontra obstáculo no ordenamento jurídico brasileiro. Ao contrário, plenamente respaldada pelos dispositivos constitucionais. quanto à técnica legislativa, o projeto de lei 2646 de 2020 respeitou as normas da lei complementar 95 de 98, alterado pela lei 107 de 2001, de modo que a tramitação segue o seu curso estabelecido na norma regimental. Na tarefa de relator, senhor presidente, após profícuos diálogos com entidades representativas do setor de infraestrutura, acadêmicos, membros de associações e, principalmente, com os parlamentares dessa Casa, tanto pelas lideranças partidárias como pelos inúmeros parlamentares que a essa questão se dedicaram, aprimoro aqui e apresento uma propositura que tem alterações dialogadas com o autor, deputado João Maia, que são as seguintes. Primeiro, remoção do rol expandido de projetos de setores prioritários. A lei 12.431 descreve os setores que podem emitir as chamadas debêntures incentivadas. Na propositura, o deputado João Maia incorporou esses setores e acrescentou outros. Inúmeros deputados, eu vejo aqui o deputado Vinícius Poit, nos ajudou, trouxe reflexões a respeito da questão de regularização fundiária. Eu vejo outros deputados, o deputado Alex Manente, meu líder, que nos ajudou muito nesse projeto, eu lhe agradeço, e ele trouxe uma preocupação sobre os projetos na área de habitação e moradia social. Está certo? Foram inúmeras as contribuições. Para que o projeto não significasse um rol, ainda que extensivo, insuficiente de projetos, nós optamos por uma metodologia, apresentar um substitutivo, uma obrigação de que o executivo, o deputado Alessandro Molon, estabelecesse, segundo os critérios que fixamos, uma relação bianual, que essa relação possa ser depois acompanhada por uma série de dispositivos. Mas, por exemplo, nós estamos enfrentando a crise hídrica. O deputado Odair Cunha, que é um dos coautores desse projeto e com quem nos ajudou na elaboração do substitutivo. Nós dialogamos. Então, nós estabelecemos uma metodologia em que o governo publica, nós podemos acompanhar e podemos cobrar depois. Segunda questão, como forma de tornar mais rígido o controle setorial sobre a fruição dos benefícios, conferimos tramitação diferenciada aos projetos que não tenham passado pelo cribo do Executivo. Aí, uma contribuição de emendas apresentadas pelo PT, tanto pelo líder Bongás, que apresentou emendas, como pelo deputado Odair Cunha, que foi no sentido de dando autonomia para dar celeridade, não precisando passar no guichê ministerial, mas tendo um critério de acompanhamento para que isso pudesse acontecer. Por outro lado, nós aqui, senhor presidente, o projeto original do deputado João Maia propunha que se tivesse uma cláusula cambial que nós achamos importante para atrair investimentos internacionais. Porém, para evitar que qualquer tipo de dúvida sobre os instrumentos de controle, sobre as manobras antielisivas que nós nos preocupamos, para evitar qualquer tipo de planejamento tributário, seguimos normas da OCDE para que isso pudesse ocorrer, nós delegamos ao Executivo para que ele pudesse com detalhes normatizar exatamente a incorporação dessa neutralidade cambial. Há um tema, senhor presidente, que eu estou apresentando parecer, depois, no momento oportuno dado pela mesa, me manifestarei sobre as emendas, mas, nesse instante, eu quero me referir a um instrumento que há, os green boundaries, e dizer que isso é preocupação do deputado Molon, é preocupação do deputado Rodrigo Agostinho, um dos subscritores, inclusive, desse projeto conosco, que era exatamente incorporar noções de sustentabilidade a esse projeto, diretrizes para que princípios como são conhecidos, ASG, a sigla, Environment, Social Governance, ou ASG, está certo? que nós pudéssemos fazer, falaremos sobre isso mais adiante, em virtude de termos, inclusive, emendas à proposta. Além disso, nós tivemos um cuidado muito grande, porque uma virtuosidade que tem, é que essas debêntures poderão ser adquiridas por fundos, que vão além dos investidores individuais, que são das debêntures incentivadas, fundos institucionais. Alguns disseram, e o próprio governo manifestou preocupação, de que esses fundos tenham um benefício, nós poderíamos criar um duplo benefício. E nós tomamos medidas muito rigorosas, está certo? No sentido de evitar que isso ocorra. Então, é a descrição de que fundos é estabelecendo uma porta de entrada em que, tendo já um benefício, não se possa usufruir. Então, nós fixamos o critério geral já de tributação para evitar que esse risco acontecesse. no projeto original, havia alguns dispositivos que tratavam da prestação de garantias por instituições públicas. Esse assunto está sendo tratado, inclusive, em outras matérias que estão sob análise nessa casa, por exemplo, a MP1052 e outras mais, razão pela qual nós retiramos isso do projeto para manter o foco no projeto originário. aprimoramos dispositivos para enquadramento e o uso dos investimentos. E, naquilo que se referia também à questão de detalhamento dos fundos de investimento, retiramos o artigo 10º do PL original para poder não sobrestarem dúvidas e reforçamos todos os critérios com relação às matérias antielisivas. senhor presidente, eu reitero a saudação ao deputado João Maia, autor do projeto, aos deputados que o subscreveram, que eu já mencionei e li aqui. Quero agradecer também a entidades, foram inúmeras, que nos procuraram com propostas de aperfeiçoamento, participação, menciono, entre outras, a ABDIB, Ambima, SEBIC, a BDE, a BVCAP, CNI, a BICOM e outras. Destaco que nós dialogamos o tempo todo com o Executivo para que esse projeto pudesse não só aqui ser tratado, mas pudesse ter um acompanhamento por parte do governo para evitar futuros vetos. Agradeço ao deputado Arthur Lira, que nos apoiou, e aos líderes partidários, quer seja diante da propositura do PL, original de requerimento de urgência, e depois todos os líderes partidários que permitiram que nós pudéssemos aqui estar. Ante o exposto, senhor presidente, no âmbito da Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, somos pela aprovação do projeto 2646 de 2020, na forma do substitutivo e anexo, na Comissão de Finanças e Tributação, somos pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto 2646, na forma do substitutivo da Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, em anexo, e numérito pela sua aprovação. Na Comissão de Constituição e Justiça, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 2646 de 2020, e do substitutivo da Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público. Este é o nosso parecer, anexo o substitutivo, parecer em detalhes publicado aí já há um certo tempo para conhecimento de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Arnaldo Jardim, parabéns pelo seu relatório. Nesse momento passa-se a discussão. Há uma lista de deputados inscritos, o primeiro orador será o deputado do Rio Grande do Norte, deputado João Maia, que encaminhará a favor. Tem vossa excelência a palavra, deputado João Maia. O deputado João Maia é justamente o autor desse projeto de lei 2646 de 2020, que dispõe sobre debêntures de infraestrutura, projeto que foi relatado pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e agora então na tribuna, deputado João Maia do Rio Grande do Norte. Vou de líder. Deputado João Maia, tem vossa excelência a palavra. tem vossa excelência o tempo de liderança do partido e mais três minutos do tempo regimental de vossa excelência. Senhor presidente Gilberto Nascimento, membros da mesa, senhoras e senhores líderes partidários, caros colegas, deputadas e deputados. Hoje, a Câmara dos Deputados vai deliberar e, se Deus quiser aprovar o PL 2646-20, que deixará um grande inequívoco legado para o desenvolvimento sustentável com geração de emprego e renda para o nosso país. Falo, senhor presidente, ou o projeto a que me refiro. Trata-se da criação de uma nova classe de debêntures de infraestrutura. Farei aqui um breve relato da gestação e evolução desse projeto. Em maio de 2019, foi criada a Comissão Especial para Analisar um Novo Marco Legal para a Realização Vigente das Concessões e Autorizações, Parcerias Públicas Privadas e Debêntures Incentivadas. Esta comissão, que tive orgulho de presidir, teve como relatou o deputado Arnaldo Jardim. Mergulhamos em um estudo intenso e profícuo, com um único foco, ofertar ao Brasil uma legislação moderna, justa e eficiente sobre o tema. Percorremos e realizamos audiências públicas em vários estados da Federação, alguns mais de uma vez, ouvindo opiniões e representantes do setor privado, público e especialistas. Visitamos ex-ministros e ex-presidentes do Banco Central. Participamos de reuniões da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura no Senado Federal, presidida pelo senador Welton Fagundes. Em outros momentos, nos reunimos com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múrcio, e alguns membros daquela corte. Todos os movimentos acompanhados e informados ao poder executivo. Após quatro meses de trabalho, o parecer do relator deputado Arnaldo Jardim foi aprovado por unanimidade na Comissão Especial, com a constatação que a infraestrutura do país estava se deteriorando, subtraindo nossa competitividade. Para ressaltar essa afirmação, trago como exemplo o indicador internacional que mede o estoque de infraestrutura do país como percentual do PIB. Vejam, senhoras e senhores, como é preocupante a nossa posição. Enquanto essa relação no Brasil, estoque de infraestrutura em relação ao PIB é de 36,2%, outros países do BRICS, citando como exemplo, têm a seguinte relação. Olhem, Brasil 36,2%, Índia 58%, China 76%, África do Sul 87%. Mais preocupante ainda é um estudo do IPEA que mostra que, a partir de 2016, o nosso investimento em infraestrutura não está sendo suficiente sequer para repor a depreciação. Isso faz com que a grande oportunidade, a grande produtividade nas fábricas e nas fazendas, se perca por deficiência da nossa infraestrutura, somada a uma burocracia muitas vezes sufocante. Com o surgimento do nefasto evento da pandemia e a latente urgência em atrair novos recursos que financiassem os setores de infraestrutura, decidimos fazer um recorte no PL da Lei Geral das Concessões e apresentar o PL 2646-2020 que cria as debêntures de infraestrutura que nada mais é do que um novo instrumento financeiro que visa atrair novos investimentos privados para a infraestrutura brasileira. Devo ressaltar que esse quadro preocupante não é opção governamental e sim reconhecida falta de capacidade de investimento nas três esferas da Federação, União, Estados, e Municípios. Transformada em lei o PL 2646-2020 ora em pauta, as empresas que desejam investir em projetos novos e ou ampliação de projetos existentes no setor de infraestrutura podem emitir debêntures, sendo o emissor o beneficiário do incentivo fiscal que poderão repassar o tomador, como explicamos, deputado Molon, ao tomador e assim captarem recursos financeiros necessários à execução dos projetos. As consequências, como dissemos no início, serão 1. Aumento da competitividade do Brasil, geração de emprego e renda com consequente aumento da receita fiscal. O legado que deixaremos hoje, ao aprovarmos o PL 2646-2020, repercutirá a curto prazo, pois estima-se que a participação do investimento privado em infraestrutura terá crescimento na casa de 20%, atingindo cerca de 112 bilhões de anos. Se falarmos a longo prazo, o investimento atual, atualmente, representa 1,87% do PIB, poderá passar para 4,15%, criando condições para aportes em investimentos adicionais em torno de 162 bilhões anos em valores atuais. Não tenho dúvidas da grandeza deste projeto para o Brasil. E encerro com agradecimentos especiais aos meus colegas deputados que subscreveram o projeto. Deputado Augusto Coutinho, de Solidariedade de Pernambuco, Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, deputado Geninho Juliane, do DEM de São Paulo, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, deputado Kim Categuri, do DEM de São Paulo, deputado Lucas Redec, do PSDB do Rio Grande do Sul, deputado Odaí Cunha, do PT de Minas Gerais, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, deputado Romã, do Patriotas do Paraná, e deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná. Quero também agradecer também a equipe da Secretaria de Governo, por coordenar as negociações com o Executivo. A competente equipe de consultores dessa Casa, nas pessoas da consultora Liana Issa e do consultor Lucas Salgado e ao meu partido, Partido Liberal, pelo acolhimento e incentivo permanente ao nosso trabalho. E, finalmente, agradeço ao presidente, Arthur Lira, que apoiou desde sempre essa iniciativa, como tem encorajado outras matérias que colocam esse Parlamento na vanguarda pela retomada do crescimento. São essas minhas palavras e já encaminho, senhor presidente, pelo Partido Liberal, o voto a favor do parecer do deputado Arnaldo Jardim. Muito obrigado pela sua presença, minha conterrânea, deputada Natália Bonovides. Ok, deputado João Maia do nosso Rio Grande do Norte, agora vamos continuar a favor ainda, discutindo o projeto a favor, o deputado Coronel Tadeu de São Paulo. Tem, Vossa Excelência, o tempo de três minutos. Coronel Tadeu está no plenário ou está na sala? Então, vamos ao Maranhão com o deputado Hildo Rocha. Deputado Hildo Rocha também encaminhando a favor. Deputado do Rio Grande do Sul, deputado Bibo Nunes para encaminhar a matéria a favor. Não estando também presente, vamos a São Paulo com o deputado Vicentinho. Não está na sala o deputado Vicentinho, vamos ao deputado Kim Cataguri, também de São Paulo. Deputado Vicentinho, está na sala virtual? Tem, Vossa Excelência, o tempo de três minutos, deputado Vicentinho, para discutir a matéria. A favor. A gente está com o problema na imagem ou no som. O deputado Vicentinho não está na frente do computador. Vamos, então, ao deputado Odair Cunha, de Minas Gerais, também que encaminhará a favor. Deputado Odair Cunha, do PT de Minas, é o próximo orador a discutir favoravelmente a esse projeto de lei 2646, que cria um mecanismo de investimento em infraestrutura, debêntures de infraestrutura. O autor é o deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, e o relator é o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. O deputado João Maia, todos os parlamentares desta Casa Legislativa, é uma alegria tê-los aqui. Primeiro, presidente, é importante a gente dizer que o Parlamento Brasileiro, nesta feita, dá mais uma contribuição para o desenvolvimento estrutural do Brasil. Essa iniciativa surgiu exatamente, como disse bem aqui o deputado Arnaldo Jardim no seu relatório, do nosso trabalho na comissão especial, e essa comissão entendeu que era importante nós buscarmos viabilizar recursos que alavancassem o desenvolvimento do nosso Brasil. E essa alavancagem, seu presidente, depende necessariamente de dinheiro barato. Nós precisamos alavancar o investimento no Brasil para gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento, e a forma que nós temos de fazer este movimento a partir do Parlamento hoje, é exatamente criando essa debênture de infraestrutura. Com ela, nós vamos poder enfrentar os problemas que existem de moradia, de rodovias, de ferrovias, de aeroportos, nós poderemos de habitação popular. Serão projetos estruturantes que vão viabilizar o crescimento do Brasil. Tudo isso é necessário especialmente no governo do presidente Jair Bolsonaro, porque é um governo que desmontou o BNDES, desmontou o Banco de Desenvolvimento Nacional. Nós não vemos lá sendo aprovados projetos de infraestrutura nova, de desenvolvimento do país. Agora mesmo, nós vimos a medida provisória de privatização da Eletrobras. Nela, o BNDES jogou um papel, mas é para vender o patrimônio público. Não é, deputado Arnaldo Jardim, para gerar um novo megawatt de energia. Este projeto viabiliza, por exemplo, a geração de energia elétrica. Dá para você produzir projetos que viabilizem a diversificação da matriz energética no nosso Brasil através das debêntures de infraestrutura. De forma que nós nos somamos ao esforço do deputado Arnaldo Jardim, do deputado João Maia, de outros parlamentares, no sentido de nós fazermos com que o Brasil volte a crescer e a se desenvolver a custos mais baratos. E, sem dúvida nenhuma, deputado Arnaldo Jardim, essa iniciativa de Vossa Excelência, o seu relatório colabora muito com o nosso trabalho. Por isso, todos nós o apoiamos. Muito obrigado. Ok, neste momento o encerrado ainda não encerrado, porque nós temos aqui mais um nome, mais um deputado, mas eu vou chamar neste momento o deputado Arnaldo Jardim, que é o relator da matéria, porque tem uma eventual reformulação no seu parecer. Senhor presidente, senhores e senhores parlamentares, eu quero fazer uma complementação ao nosso parecer. Quando descrevemos a tramitação da matéria pelas comissões, senhor presidente, e ela inicialmente foi distribuída à CETASP, à Comissão de Trabalho, está certo? E depois, como era usual, à Comissão de Finanças, de Constituição e Justiça, na conclusão do meu voto, eu afirmei, está certo? que ante o exposto no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, somos pela aprovação do projeto de lei 2646-2020 na forma substitutiva e anexo, e deveria ter mencionado as sete emendas que nesta comissão foram apresentadas. Então, eu complemento o parecer dizendo que no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, somos a favor da aprovação na forma substitutiva e anexo, rejeitadas as emendas apresentadas naquela comissão, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, gostaria de fazer uma questão de ordem? Ok, deputada Érica Koukai, aqui de Brasília para uma questão de ordem. Presidente, eu formulo a presente questão de ordem com aparo no artigo 199 do Regimento Interno desta Casa para contestar a alteração efetuada nos autógrafos da medida provisória 1031 de 2021. Ao argumento de se corrigir inexatidão do texto já enviado à sanção, promoveu-se a alteração no conteúdo do artigo 3º e inciso 1º para substituir a palavra especialmente por especificamente. Obviamente, presidente, especialmente e especificamente têm sentidos diferentes. A referida alteração foi publicizada ao plenário no dia de ontem, 6 de julho, por decisão da presidência, ancorada em nota técnica elaborada pela consultoria da Casa. Primeiramente, destacamos que se trata de matéria que teve sua tramitação legislativa concluída no âmbito deste Congresso Nacional. A MPV 1031 de 2021 foi apreciada pelo plenário desta Casa duas vezes e pelo plenário do Senado Federal uma vez. Ou seja, o texto final da MP foi referendado pelo plenário das duas Casas três vezes, não sucessivamente. Em nenhuma dessas oportunidades, qualquer inexatidão foi apontada ou pelos relatores da matéria nas duas Casas ou por qualquer parlamentar ou mesmo pelas equipes técnicas das duas Casas responsáveis pela elaboração das respectivas redações finais. No entanto, estranhamente, o problema só apareceu quando representantes do governo anunciaram que vetariam o dispositivo, conforme se deduz da nota técnica da consultoria. Um segundo aspecto reside na dimensão da alteração promovida. A troca do adverbo, especialmente, por especificamente, imprime profunda mudança normativa ao já referido inciso primeiro do artigo terceiro. A redação original, especialmente, assegura que outras subsidiárias da Eletrobras podem continuar sob o controle do Estado, desde que, entre elas, estejam a Eletronuclear e a Itaú-Taipu. Já a nova redação, especificamente, assegura que apenas essas duas subsidiárias permaneçam sob o controle do Estado e nenhuma outra. Resta evidente que esses dois adverbios produzem resultados totalmente distintos, carecendo de qualquer racionalidade o argumento de que haveria inexatidão a ser sanada, até porque não há inexatidão. O vocábulo, especialmente, encerra um comando preciso de conteúdo definido e não dúbio, que posteriormente revelou-se insuficiente pelo governo e por quem patrocinou os interesses que levaram à aprovação da MP1031 de 2021, esse crime que foi cometido contra a nação. pontua ainda que na Constituição Federal, norma matriz do processo legislativo oferece instrumentos legais suficientes para conter ou alterar conteúdos normativos percebidos como insuficientes ou não adequados. Ver edição de outra MP para alterar a lei oriunda da promulgação da redação final. Presidente, gostaria de mais um minuto que eu concluir. Deputada Érica Koucai. Para que eu possa concluir, presidente. Ok. Projeto de lei também para alterar a lei oriunda da promulgação da redação podendo ser enviado com solicitação. São todos instrumentos legítimos dispostos para uso dentro da normalidade constitucional. Essas deveriam ter sido as alternativas empregadas no lugar de de forma unilateral se promover a modificação. Para concluir, gostaria que fossem que fossem declarados nulos os novos segredos. Era da duas. Era da duas. para concluir, deputada Érica, para que o senhor possa ter inteireza da questão de ordem. Por isso, insisto na prorrogação do prazo. A presente questão de ordem vem para solicitar que sejam declarados nulos novos autógrafos da MPV 1031 por contemplar conteúdo normativo não aprovado pelos plenários do Congresso Nacional. Esta é a questão de ordem em nome da legalidade. a legalidade. Ok, deputada Érica, colocar essa presença recolhe a questão de ordem de vossa excelência e a encaminhará a presença efetiva dessa casa para que possa dar a vossa excelência uma resposta. Nesse momento, como último orador desta matéria, o deputado de São Paulo, o deputado Alex Manente. Presidente Gilberto Nascimento, deputados, deputadas, antes de mais nada, parabenizar aqui o trabalho realizado tanto pelo autor da iniciativa, deputado João Maia, como também pelo relator da matéria, deputado Arnaldo Jardim. Uma brilhante exposição, um trabalho que conseguiu convergir, unificar, mostrar a importância de debatermos o debêntures de infraestrutura para gerar o desenvolvimento que o nosso país precisa. Então, com muita alegria, deputado da nossa bancada, Arnaldo Jardim, que é um especialista nesse tema de desenvolvimento e vários outros temas na casa, mostra mais uma vez a sua competência em trazer um relatório tão eficiente como esse. Quero também aproveitar para falar da importância de nós votarmos essa matéria, de aprovarmos aqui na Câmara dos Deputados uma matéria que vai gerar modernidade. Não é algo feito para gerar o desenvolvimento imediato apenas. É algo que gerará ao longo do período uma possibilidade de termos investimentos efetivos na infraestrutura do nosso país através da debêntures, que é algo utilizado já em vários países do mundo e que o Brasil se atualiza e se moderniza preparando para um futuro efetivo. essa instituição ela traz vários benefícios. Ele tem uma neutralidade cambial para atrair investimentos estrangeiros, ele traz um mercado espelho para títulos emitidos no exterior baseados nas debêntures aqui lançadas, ele traz uma questão de regulamentação do executivo nas delimitações pelo legislativo, ou seja, não vai ficar solto, vai ser algo regulamentado, regrado e por isso tenho certeza que com a unificação que existe praticamente não existe mais emendas ou destaques significa que o trabalho que foi realizado todo esse período que não foi apenas na elaboração do projeto mas me recordo da comissão que foi trabalhada presidida pelo deputado João Maia que é autor da iniciativa e já relatada naquela oportunidade pelo deputado Arnaldo Jardim hoje traz a essa casa uma matéria que foi amplamente debatida mas mais que isso madura madura para avançar o desenvolvimento do nosso país fazendo com que o nosso país pudesse chegar possa chegar a um patamar de atrair investimentos efetivos especialmente nesse momento em que o Brasil precisa buscar alternativas para que esses investidores estejam aqui com segurança jurídica com possibilidade de aportarem aqui seus recursos e não tirar recursos como nós estamos vendo hoje que infelizmente acontece por isso parabenizo o autor o relator espero que essa casa por unanimidade possa votar essa matéria ok nesse momento declaro encerrada a discussão o projeto foi emendado para oferecer parecer as imensas de plenário pelas comissões de trabalho administração e serviço público de finanças tributação e de constituição justiça e cidadania concedo novamente a palavra ao deputado Arnaldo Jardim depois da discussão e apresentação de emendas no plenário deputado Arnaldo Jardim vai falar sobre o que ele pensa das emendas que foram sugeridas é mais do que uma avaliação das emendas é um processo de negociação que inclusive continuou aqui em plenário até esse instante eu quero destacar um fato bem peculiar é assim que funciona havia uma proposta apresentada as seis emendas originais foram apresentadas a proposta anterior não exatamente ao nosso parecer então isso faz com que algumas emendas em que eu considero que foram já atendidas elas foram não a ponto de necessitar mudar ou parecer mas no parecer já tinham sido incorporadas fruto deste alo menciona especificamente senhor presidente emenda número 1 que objetiva que o benefício fiscal seja conferido aos green bonds previsto no projeto original seja estendido também aos bancos de desenvolvimento em ração da emissão de títulos nós conversamos muito sobre isso essa emenda foi apresentada pelo nobre líder Alessandro Molon ele inclusive nos disse que este é um pleito dos bancos em desenvolvimento instituições importantes que existem pela natureza que tem a matéria nós estamos instituindo um título debêntures o que se propunha aqui era exatamente estender esse benefício ao lançamento de títulos lastreados em debêntures pelo banco razão pela qual nós não pudemos atender mas aproveitamos para destacar que esta preocupação do deputado Alessandro Molon é a nossa mesma minha do deputado João Maia e dos parlamentares que a esta matéria se dedicaram que é ter um papel para os bancos em desenvolvimento razão pela qual o próprio deputado João Maia se estendeu aqui no seu pronunciamento sobre as funções do BNDES e outros bancos que nós saudamos representados pela BDE a emenda número 2 propõe que seja substituído suprimido um dispositivo que permite que pessoas residentes no exterior adquiram as debêntures de infraestrutura essa emenda número 3 foi rejeitada por que? porque ela suprime um dispositivo do PL que não está no substitutivo então ela está atendida por perda do objeto com relação a emenda a emenda número 4 senhor presidente que estabelece que caberá ao poder executivo regulamentar os setores considerados prioritários isso foi incorporado no substitutivo apresentado eu até me estendi nisso ao invés de uma relação de setores nós propomos critérios a edição bianual desta relação o que atende a emenda número 4 de iniciativa do PT do líder Pongas a emenda número 5 que propõe fixar prazos máximos para que os FIPs IES e os FIPs de pesquisa e desenvolvimento e inovação sejam em 360 dias após a obtenção de registro na CVM para iniciar a sua atividade é o prazo máximo que havia sido proposto no projeto e propunha a emenda reduzi-lo para 12 meses nós acatamos parcialmente alteramos o dispositivo no projeto originário e essa redução que no projeto estava de 36 meses nós fizemos para 24 meses numa solução aí intermediária acatando parcialmente a emenda a emenda número 6 que diz respeito a fiscalização da adequação das debêntures foi por nós discutido com o deputado Odair com a equipe do partido dos trabalhadores e nós acatamos o substitutivo estabelecendo o acompanhamento por parte dos ministérios exatamente naquilo que são os projetos setoriais e sobreveio o senhor presidente na data de hoje a emenda número 7 apresentada também pelo deputado Molon as outras emendas a de 2 3 4 5 e 6 foram apresentadas pela bancada do PT as quais já comentei a emenda número 7 apresentada pelo líder Molon ele propõe exatamente que nós pudéssemos recuperar aquilo que estava na proposta originária que é dar um benefício adicional aos greenbounds eu tenho muita simpatia por isso o deputado João Maia não preciso dizer apresentou isso no seu projeto mas nós esbarramos em cálculos que isso exigiria e a necessária adequação financeira nós que aqui estabelecemos uma compensação fiscal elevando a taxação das instituições financeiras de 15 para 25 para compensar essas debêntures não encontramos um espaço para fazer isso mas a preocupação ficou ressaltada ficou ressaltada numa série de dispositivos que nós estamos aqui estabelecendo exatamente no projeto primeiro que todos os projetos sobre o qual podem se emitir debêntures de infraestrutura deputado Molon e todos nós que nos preocupamos com essa questão terão que ter os princípios do chamado ESG ESG já disse reafirma segundo que nós estabelecemos tramitação diferencial guichê único para que esses projetos tenham um diferencial de tratamento se esse diferencial não poderá ser de natureza tributária como adicional nesse instante nós buscamos outros caminhos para exatamente valorar e explicitamos aqui no nosso projeto os compromissos ASG ambiental social e de governança todas as regras de complice e transparência estão incorporadas nesse projeto portanto senhor presidente senhoras deputadas ante o exposto no âmbito da comissão de trabalho de administração e serviço público somos pela rejeição das emendas apresentadas em plenário com aprovamento regimental na comissão de finanças e orçamento pela inadequação orçamentária e financeira das emendas de 1 a 7 e no mérito somos pela rejeição portanto de as emendas de plenário destacando aquilo que são já incorporações no parecer por nós apresentado na comissão de constituição e justiça somos pela constitucionalidade juridicidade boa técnica legislativa de todas as emendas apresentadas reconhecendo a sua base regimental e de mérito este o nosso parecer senhor presidente sobre as emendas apresentadas muito obrigado passa-se a votação como encaminha em votação substitutiva oferecido pelo relator da comissão de trabalho administração serviço público projeto de lei número 2646 de 2020 ressalvados os destaques orientação de bancada como orienta o PSL e bloco como orienta o PT senhor presidente pelo PT nós orientamos favoravelmente o projeto é um tema que interessa toda a sociedade brasileira gerar emprego renda oportunidade baratear o custo dos investimentos em infraestrutura saneamento rodovias portos aeroportos geração de energia elétrica diversificação da nossa matriz energética de forma que nós encaminhamos favoravelmente ao projeto votamos sim dência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registem seus votos no fôlego parlamentar está iniciada a votação como orienta o PL o PL orienta sim senhor presidente como orienta o PP como orienta o PSD o MDB republicanos o PSDB PSDB PSB DEM PDT PDT orienta sim presidente PDT sim solidariedade solidariedade sim PROS PSC PTB presidente o bloco orienta sim o governo orienta sim e toda a base está orientando sim presidente republicano sim senhor presidente republicano sim podemos pessoal presidente pessoal orienta contrário a matéria o nosso entendimento mediante isenção fiscal a gente está delegando para a iniciativa privada a disponibilidade de infraestrutura de energia transporte telecomunicações nosso entendimento deveria ser papel do estado enquanto isso do nosso ponto de vista há um subcateamento com o qual não concordamos do BNDES ou no máximo o BNDES é usado para fazer convênio para comprar trator e atender emenda de centrão então sinceramente presidente pessoal orienta não essa matéria como orienta o novo presidente essa é uma das matérias que estavam nas prioridades logo no início da sua gestão aqui com o presidente da casa umas das 35 prioridades para alavancar a economia do país parabenizo o senhor por ter priorizado foi uma demanda nossa na reunião de líderes junto ao Ornaldo Jardim meu amigo de São Paulo junto ao deputado Alex Manente de pedir que fosse votado o requerimento de urgência dessa matéria uma matéria que vai ajudar o Brasil sair da crise econômica presidente quando faltam investimentos quando faltam recursos para o poder público a gente tem que sim buscar parcerias público-privadas recursos para investir em projetos de infraestrutura onde a taxa do retorno acaba sendo um pouco mais longa e precisa sim esse tipo de parceria então parabéns por ter pautado a matéria parabéns pelo relator obrigado sempre pelo diálogo na construção desse papo junto com o meu amigo deputado João Maia onde a gente trabalhou junto já no IPPP né João então parabéns também para o autor do projeto o novo Oriente está sim pelo PSDB senhor presidente PSDB deputado senhor presidente quero dizer que esse é mais um projeto que vossa excelência encaminha ao congresso nacional e oferece a sociedade brasileira para a gente modernizar o país e torná-lo mais competitivo quero aqui dar o meu parabéns ao autor deputado João Maia ao competente relator nosso amigo Arnaldo Jardim pelo trabalho primoroso que fizeram com certeza nós vamos ter aqui um instrumento para a gente investir em infraestrutura no país e a gente sabe que a nossa capacidade de investimento está muito aquém daquilo que o Brasil precisa e necessita e portanto através das debêntures incentivadas a gente vai ter aí realmente uma infraestrutura com muito maior porte então parabéns a vocês pelo trabalho primoroso conforme eu falei pelo diálogo que foi feito com diferentes setores da sociedade com esse parlamento com o governo brasileiro com certeza hoje o nosso país dá um passo muito grande no sentido da nossa modernização ele falou que vai ele falou como orienta o PCdoB presidente o PCdoB quer em primeiro lugar parabenizar o relator da matéria o deputado Arnaldo Jardim esse ilustre representante do povo de São Paulo que com muita dedicação muita competência e muito trabalho produziu um relatório muito bom para ser votado neste plenário o PCdoB encaminha o voto sim como orienta o cidadania deputado Manente primeiro presidente agradecê-lo por ter pautado essa matéria nós tivemos uma discussão pedido feito inclusive em conjunto com o novo através do líder deputado Vinícius Poit prontamente o senhor atendeu essa nossa demanda e nós agradecemos inclusive a indicação do deputado Arnaldo Jardim como relator parabenizando já o seu relatório o seu trabalho junto com o deputado João Maia que é autor da iniciativa e quase praticamente unânime esse tema sem destaque sem emenda mostrando a capacidade de diálogo e de encontrar caminhos para o investimento do nosso país sem onerar os serviços essenciais da nossa população por isso parabenizo o presidente Arthur Lira a sua iniciativa de pautar projetos que são fundamentais para o Brasil para o seu desenvolvimento não apenas para o hoje mas para o futuro cidadania sim como orienta o PV o Rede a rede orienta sim seu presidente a implementação dos novos benefícios tributários para os debêntures ela pode aliás como redução do imposto de renda dos investidores de pessoa física ela pode atrair mais investimento para obras públicas e também assim para projetos de desenvolvimento sustentável então a rede vai orientar sim ao projeto parabenizando o relator pelo excelente trabalho como sempre como orienta a minoria oposição a minoria encaminha sim seu presidente e em seguida a votação solicito hora da liderança da minoria liderança da minoria tempo de liderança depois da votação é isso? como é após a votação o senhor tá bom perfeito deputado Molon pela oposição presidente pela oposição oriento sim o projeto é um projeto muito importante eu quero cumprimentar o autor do projeto deputado João Maia cumprimentar o relator do projeto deputado Arnaldo Jardim é um projeto que contribui para a geração de emprego e renda para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira e para o desenvolvimento sustentável razão pela qual apresentei as emendas no sentido de aperfeiçoar um incentivo ao desenvolvimento sustentável sinto-me contemplado pelo parecer do relator que embora não tenha podido acatar as emendas que apresentei retomando o incentivo a mais para os green bonds incluiu a exigência dos critérios de sustentabilidade ambiental de equilíbrio social e de governança chamada ASG em português ESG em inglês que são avanços que o mundo financeiro acolhe e que também o poder público precisa reconhecer para exigir das empresas orientação é sim MDB sim MDB sim está encerrada a votação 412 votos sim 11 votos não uma abstenção 424 total o substitutivo está aprovado estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas é salvado os destaques em votação não há destaques agradeço aí a relatoria do deputado Arnaldo Jardim oi havia um único destaque meu presidente eu retiro o destaque porque me sinto contemplado pelo parecer do relator pelas razões que acabei de expor na orientação e aproveitando em seja o presente peço a vossa excelência na sequência do líder Zé Guimarães para falar pela oposição obrigado presidente obrigado agradeço ao deputado Molon pela retirada queria que antes de encerrar essa matéria agradecer o brilhante trabalho feito pelo relator Arnaldo Jardim pelo autor deputado João Maia fizeram um projeto realmente de muita relevância merecem todos os elogios dos deputados e deputadas do plenário desta casa em votação a redação final aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha aprovada a matéria vai ao Senado Federal pela liderança da minoria deputado Zé Guimarães os deputados aprovaram o projeto de lei 2646 de 2020 que cria um novo mecanismo financeiro para poder financiar projetos na área de infraestrutura deputado Zé Guimarães pela liderança da minoria senhor presidente senhoras e senhores parlamentares eu agradeço ao líder Freixo deputado Freixo que concedeu tempo para tratar de um tema que diz muito respeito a minha região deputado Fontana mas incide diretamente na vida do Brasil dos brasileiros e brasileiras na última segunda-feira o presidente da república anunciou a prorrogação por mais três meses do auxílio emergencial auxílio emergencial que hoje é de 150 250 e 375 reais 250 quando tem mais de um na família e 375 para quem tem a mãe solteira ou que não tem companheiro vejam na verdade o auxílio é de 150 reais por pessoa aquele auxílio que nós aprovamos nesta casa deputado Molon Lida Molon de 600 reais o governo em dezembro cancelou suspendeu passou janeiro fevereiro março e editaram a medida provisória 10 1039 em março que passou a vigorar o novo auxílio a partir de abril qual é a realidade que está hoje incidindo diretamente na queda da renda dos brasileiros em 2020 senhoras e senhores parlamentares foi pago de auxílio emergencial 295 bilhões esse ano com essa tal prorrogação que o governo Bolsonaro fez sabe quanto é que vamos pagar que o país vai pagar a União vai pagar 63 bilhões e das 68 milhões de pessoas que recebiam o auxílio tem 22 milhões 22 milhões de brasileiros que não tem esse direito dos 150 reais e agora vem o Paulo Guedes a esta casa fazer festa que a economia brasileira está se recuperando e que este ano vai crescer 5 4 e meio 5% do PIB ou seja qual é a realidade hoje vivida pela maioria da população brasileira é as pessoas estão perdendo sua renda 14 9 pessoas desempregadas 19 milhões de pessoas que estão aí sem procurar sequer emprego além de 6 milhões de pessoas que estão ao desalento não sabe o que fazer e o pior a fome se alastrou no Nordeste e em cada capital do Nordeste meus queridos parlamentares você só vê gente nas ruas pedindo esmola frente a omissão a esse genocídio que esse governo patrocina que não tem o olhar minimamente humano para aquelas famílias que precisavam tanto do Bolsa Família e do auxílio emergencial e está dizendo agora sabe o que que depois da prorrogação dos 3 meses ele vai aprovar o novo programa social aí vai acabar com o único programa permanente que é o Bolsa Família criado pelo ex-presidente Lula do governo do PT vai pegar isso aí acaba com auxílio emergencial e vai fazer um único programa de 300 reais por família vejam é exatamente o destino de um governo que não tem gestão que não tem compromisso algum e que não tem programa que garanta a sobrevivência das famílias brasileiras não tem e ele vem para cá hoje como veio para as comissões falar que o Brasil retoma o leite do crescimento econômico esse crescimento econômico para chegar aonde se não vai ter consumo porque se não tem rumo consumo aliás se não tem renda como as pessoas vão consumirem é óbvio esse crescimento serve a quê a quem só se for os barões os bilionários que tiveram rendas extraordinárias na pandemia portanto esse crescimento cantado em veste e prosa pelo ministro Guedes hoje aqui não tem incidência nenhuma na vida real da população brasileira deputado Adair vossa excelência do estado de Minas grande parte do estado de Minas no semiárido nordestino onde as pessoas vivem ao desespero com o auxílio de 150 reais que não dá sequer para comprar um botijão de gás eu tomei foi um susto esses dias minha cunhada lá no interior Pontana falou assim foi comprar o botijão de gás 115 reais foi comprar o quilo de arroz 6,690 um tubo de óleo como dizem lá 9 para 10 reais e um quilo de carne como se dizem no nordeste segunda categoria 38 reais é esse esse é o legado de um governo que está entregando ao país aos frangalhos que não tem política econômica voltado para os pequenos que só sabe patrocinar essa patifaria que este governo faz com a saúde pública brasileira é o governo que é a síntese de quatro crises a crise do desemprego da falta de emprego a crise social da fome a crise provocada pela pandemia mas não só por ela e agora a CPI do Senado revela dados assustadores que o governo federal envolvido no maior antro de corrupção já visto na história do Brasil segundo os dados da CPI da Covid-19 lá no Senado Federal é esse governo que a população brasileira está repudiando é esse governo deputado que a população rejeita é por isso que o desespero gasta fortemente dentro do governo porque percebem que este governo não traz nenhuma esperança na crise após a crise da pandemia dizem que após a pandemia as coisas vão melhorar como melhorar? o ministro da economia que vem aqui não falou uma palavra na questão do emprego não apresenta um plano para nada e aí vem dizer que a economia o Brasil precisa levantar voo aquele voo que ele disse da reforma da previdência que era o BOE que ia levantar voo que ia chegar no lugar no porto seguro naufragou e o governo hoje ostenta os piores de aprovação por conta da sua incompetência da sua má gestão e principalmente da forma errada como conduziu a maior crise sanitária da história deste país não comprou vacina porque não quis negociou a vacina todo mundo está vendo o que está acontecendo na pandemia fez o disse que não era crise não era pandemia era uma gripezia e o Brasil hoje está sofrendo as consequências de uma crise fruto da irresponsabilidade governamental esse governo tem que cair ele não serve ao país deputado Fontana a sociedade democrática brasileira não pode aceitar porque nós estamos numa encruzilhada histórica a democracia brasileira pode não se sustentar até 2022 claro que vai ter eleição se for líder da minoria deputado José Guimarães agora líder da oposição deputado Alessandro Moulon vai falar você que está nos acompanhando aqui na TV na Rádio Câmara e também no nosso aplicativo Câmara ao Vivo e nas nossas mídias sociais os deputados aprovaram agora mesmo projeto de lei que cria um novo instrumento financeiro para financiar projetos de infraestrutura eu quero retomar o ponto aqui a pouco se referia o deputado José Guimarães vice-líder da minoria exatamente deputado José Guimarães do desespero que toma conta do presidente da república desespero ao perceber que caminha para uma derrota eleitoral e hoje mais uma vez ameaçou não reconhecer o resultado das eleições alegando que as urnas eletrônicas sem o voto impresso serão fraudadas fez pior disse que nas eleições com urna eletrônica a fraude é uma constante se esqueceu de dizer que foi através dessas urnas deputado Bongás que chegou a essa casa e nessa casa ficou por 28 anos se esqueceu de dizer que foi por essas urnas que foi eleito há três anos atrás lamentavelmente mas que ao ser eleito não viu da parte da oposição o questionamento ao resultado das eleições nós lamentamos o resultado mas não dissemos que houve fraude nas urnas para tentar explicar a sua vitória eleitoral infelizmente o povo brasileiro caiu numa narrativa falsa que hoje começa a descobrir como uma farsa a farsa do combate à corrupção do combate à corrupção que jamais foi a tônica de Bolsonaro a prova disso são as denúncias que vem todos os dias à tona não apenas envolvendo o patrimônio familiar não apenas envolvendo as práticas de seus gabinetes antes da posse como presidente da república mas chegando à compra de vacinas que hoje é o tema da comissão parlamentar de inquérito no senado federal agora há pouco a testemunha Roberto Dias recebeu voz de prisão porque a CPI já percebe a tentativa de mentir de enganar de impedir a apuração dos fatos de um governo que deixou o seu povo morrer com o objetivo de dificultar a compra de vacinas para oferecer as facilidades a facilidade do dólar em cada dose a facilidade da vacina deputada Adriana como há pouco conversávamos que foi oferecida por 10 dólares e depois comprada por 15 dólares uma vacina com tecnologia pior do que vacinas mais baratas uma vacina não testada uma vacina insegura deputados Eguimarães para proteger a vida do nosso povo e que o governo Bolsonaro correu para comprar porque seria o último dia de uma vida remediada para os envolvidos na negociada a pressa de desviar o dinheiro público sujo de sangue do povo brasileiro para encher os bolsos de alguns que com isso queriam lucrar agora vemos a CPI senadores governistas que o tempo inteiro fizeram propaganda da cloroquina posarem de defensores da vacina quando nunca o foram nunca o foram ao contrário colaboraram para fazer propaganda de um remédio falso e eu cheguei a alertar alguns colegas até aqui da casa que insistiam em receitar a cloroquina pela TV Câmara que um dia a justiça poderia chegar a eles porque esse sistema de comunicação da casa não pode servir para se receitar remédio sem eficácia doutor Henrique Fontana vossa excelência que é além de excelente parlamentar médico e é isso que explica a queda intensa nas pesquisas que foram divulgadas ontem o governo tem uma avaliação negativa de 48,2% a maior de toda a história desse governo desde o princípio a avaliação do governo nunca foi tão ruim a avaliação pessoal do presidente é negativa para 62,5% ou seja dois em cada três brasileiros acham o presidente da república ruim ou péssimo dois em cada três brasileiros repudiam o comportamento do presidente como presidente da república a coisa mais importante em 2022 para 45% dos entrevistados é derrotar Bolsonaro é impedir que Bolsonaro seja eleito porque ele coloca em risco a vida do povo ele coloca em risco o futuro da nossa democracia ele coloca em risco o pão em casa o Bolsa Família os direitos sociais os direitos trabalhistas o desenvolvimento do país deputado E é por isso que o povo brasileiro está entendendo que derrotar Bolsonaro é a sobrevivência do país impedir que Bolsonaro seja eleito é salvar a vida de brasileiros impedir que Bolsonaro seja eleito é garantir a sobrevivência da nossa democracia líder Danilo Cabral 62% dos brasileiros dizem nessa pesquisa que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum CNT MDA 62% dos brasileiros seis em cada dez dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum e 57,2% desaprovam a gestão da pandemia é por isso que o desespero bate é por isso que o presidente ameaça com o voto impresso com o não reconhecimento dos resultados porque ele já sabe que vai perder ele será derrotado nas próximas eleições para que o país possa ser devolvido líder Danilo Cabral aos brasileiros retomando as tradições democráticas de nosso povo como tanto defendia Miguel Arraes do nosso PSB e cumprindo também como temos procurado cumprir o nosso partido ao lado dos outros o legado a ordem a determinação o apelo de Eduardo Campos não vamos desistir do Brasil nós da oposição estamos aqui de pé porque não desistimos do Brasil não desistimos da democracia não desistimos da ética na política não desistimos dos direitos sociais do Bolsa Família do respeito aos profissionais de educação e hoje à tarde eu vi a Vossa Excelência lutando para que a sua emenda para garantir os direitos dos profissionais de educação fosse acolhida na comissão da PEC 32 da reforma administrativa essa é a nossa luta pela educação pública de qualidade pelo direito à saúde pelo direito à vacina pelo direito à prosperidade ao emprego e renda para que as pessoas possam sustentar suas famílias com trabalho digno é isso que o povo brasileiro quer e não um presidente descontrolado desequilibrado que ameaça a democracia e ameaça não reconhecer a voz do povo transcrita nas urnas fora Bolsonaro requerimento de urgência requeremos com base no artigo 155 do regimento interno regime de urgência na apreciação do projeto de lei número 67 de 2019 que regulamenta o limite remuneratório que trata os incisos 11 parágrafos 9 e 11 do artigo 37 da Constituição Federal para encaminhar o requerimento a favor o deputado Rubens Bueno Bom, depois da fala dos líderes agora um requerimento de urgência para que o projeto venha a ser votado aqui no plenário rapidamente antes de cumprir aqueles prazos na comissão e o deputado Rubens Bueno é quem vai falar sobre esse requerimento senhoras e senhores deputados esse projeto de lei ele foi aprovado por unanimidade no senado em 2016 e de lá pra cá houve um trabalho de uma comissão especial criada com o objetivo de oferecer um relatório e nós ficamos muito preocupados porque muitas entidades queriam se manifestar durante ano e meio toda semana nós ouvimos todas as entidades que solicitaram a audiência pública aqui no plenário das comissões pois bem terminado esse trabalho elencamos o nosso relatório e esse relatório pronto lá em 2018 no início de 2018 nós apresentamos exatamente para dizer esse aliás no final de 2017 no início de 2018 queríamos votar e esse requerimento que está aí é de 2017 exatamente quando tramitava esse trabalho quando se fazia o trabalho dessa comissão especial naquele período todo nós ali nos preocupamos debruçadamente com assessores consultores com pessoas dedicadas da liderança do então PPS para lhe dar a sua contribuição para que o país tire uma mancha de uma casta de privilegiados no serviço público brasileiro e esse trabalho foi ao longo do tempo aí termina a eleição 2018 vem 2019 uma nova uma nova um novo figurino do parlamento brasileiro com novos participantes novos atores e esses novos atores e atoras ajudaram a continuar esse trabalho seja um grupo daqui um grupo dali eu me lembro de vários grupos que nós fizemos live debate através de videoconferência conversamos com praticamente todas as bancadas lá e agora com todas elas mostrando que nós estamos fazendo aqui o que deveríamos ter feito em 2005 deveríamos ter feito em 2005 regulamentar o inciso 11 do artigo 37 da constituição e de lá para cá não foi feito nada são 15 anos mais um ano são 16 anos sem ter a regulamentação desta lei o que é que pede este inciso 11 do artigo 37 da constituição da república pede simplesmente senhor presidente pede que o congresso nacional elenque enumere quais as parcelas indenizatórias que poderão ser pagas fora do teto porque a constituição fala que o teto são os subsídios dos ministros do supremo tribunal federal ninguém no serviço público pode ganhar mais do que esse teto e no entanto nós temos milhares e milhares ganhando muito mais longe longe daqueles que no serviço público brasileiro ganham muito muito pouco então aqueles que fazem parte desta casta de privilegiados que abusam da lei criando penduricales vamos também assumir a nossa responsabilidade nós é que não regulamentamos então eu saúdo o presidente Arthur Lira que não só pediu o nosso líder Alex Manente tantos líderes aqui que se manifestaram a favor de votarmos esse projeto então está pronto o presidente esse relatório do projeto de lei 6726 de 2016 que foi aprovado como eu disse por unanimidade no Senado da República então encaminho para votar esse requerimento de urgência e o mérito tão logo seja possível senhor presidente orientação de bancada como orienta o PSL PSL presidente fica muito contente com essa pauta do super salário já fica motivado achando que a prisão em segunda instância também está a caminho é uma unanimidade que ninguém deve ganhar além daquele valor teto e isso é uma aspiração nacional a Câmara dos Deputados nessa oportunidade está contribuindo com uma decisão do Senado para que nós não tenhamos super salários e isso é essencial eu creio que é uma unanimidade entre todos eu oriento pelo PSL ressalvado aqueles que queiram fazer uso da palavra também pelo bloco maioria e governo ressalvado o uso da palavra presidente parabéns a Câmara dos Deputados parabéns deputado Rubens Bueno a presidência solicita as senhoras deputadas e as senhoras deputadas que registrem seus votos no Folec parlamentar se todo mundo for sim a gente pode fazer simbólica os que concordam com o requerimento permaneçam como se acham aprovado o requerimento o novo também é sim presidente é só o sim também senhor presidente 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 só deputado Manete presidente só para registrar aqui a importância de nós estarmos avançando nessa pauta parabenizando a condução de vossa excelência na presidência faltando um tema tão significativo para o país que vai combater privilégios e vai regulamentar o que é de fato indenizatório e não permitir abusos além do mais nós estamos no momento em que a sociedade quer que todos tenham os mesmos direitos e deveres quero saudar deputado Rubens Bueno que trabalhou incansavelmente na comissão especial como relator continuou trabalhando esse tema com todas as bancadas e eu não tenho dúvida que a câmara terá condições de entregar à sociedade as respostas no combate a algo que é fundamental não permitir que alguém ganhe mais do que o teto constitucional já está previsto na constituição que não é possível mas infelizmente utilizam os penduricalhos para conseguir presidente deputado Diego presidente o podemos parabeniza aí todo o plenário pela aprovação dessa urgência e o partido podemos fechou questão nós votaremos aí favoráveis a aprovação desse texto é urgente é uma demanda da sociedade e nós não admitimos que esses instrumentos que hoje estão sendo utilizados continuem sendo utilizados criando esses super salários que sim estão saindo do bolso do trabalhador do bolso das pessoas que mais necessitam e precisam de ações como essa que o parlamento hoje acaba de aprovar aprovando essa urgência e nós vamos votar no mérito por unanimidade o partido podemos vamos fechar a questão nessa matéria presidente gostaria de pedir a vossa excelência que pautasse o meu requerimento de urgência o requerimento 1473 de 2021 que trata do PDL 2 292 de 2021 que apresentei o ministério da saúde através de uma portaria decidiu criar um teto para a ação que nós criamos aqui na na câmara de auxílio a combate a pandemia a 2F01 e infelizmente o ministério sem ouvir esta casa sem dialogar com o parlamento criou um teto de um doze avos do MAC e fazendo com que nós podemos perder as nossas emendas individuais e de bancada então esse PDL visa revogar parte dessa portaria porque nós criamos inclusive essa rubrica nós criamos a 2F01 para que esse recurso não influenciasse no teto PAB e MAC dos municípios um município que teria um teto de 2 milhões de reais de PAB e MAC com essa portaria do ministério da saúde passaria a ter um teto de 160 mil reais para a ação 2F01 de combate à pandemia da COVID-19 então peço apoio dos líderes para que nós possamos pautar esse requerimento decisão considerando que por força do disposto o parágrafo segundo do artigo 202 do regimento interno da Câmara dos Deputados a comissão especial tem um prazo de 40 sessões para proferir parecer a proposta de mera constituição considerando que a comissão especial destinada a proferir parecer a PEC 39717 foi constituída em 22 de outubro de 19 já tendo portanto há muito tempo esgotado o prazo regimental esta presidência resolve por analogia do disposto do parágrafo sexto do artigo 52 de regimento interno da Câmara dos Deputados resolve evocar a plenária PEC 39717 public 7 de julho de 2021 proposta de mera constituição 397 presidente só para esclarecimento do plenário lógico que essas decisões a leitura é rápida a vossa excelência tem assessoria e que PEC é essa presidente é uma PEC que trata em primeiro turno da proposta de emenda vou só ler para a vossa excelência entender já pelo menos eu imaginei que o relator tinha medido que havia apoio em todas as bancadas discussão em primeiro turno da proposta de emenda constituição e 17 que acrescenta o artigo 18a o ato das disposições constitucionais transitórias para dispor sobre a convalidação de atos administrativos praticados no estado do Tocantins perfeito não faria se não fosse do Tocantins entre 1º de janeiro de 89 e 31 de dezembro de 94 tendo parecer da comissão de constituição e justiça e solidão pela admissibilidade relator deputado Vicentinho Júnior pendente de parecer da comissão especial para oferecer a proposta de emenda à constituição e a emenda pela comissão especial concedo a palavra ao deputado Vicentinho Júnior senhor presidente hoje me tomo de muita emoção primeiro para agradecer a você pela consideração meu estado do Tocantins e pautar essa PEC que luta aqui desde 2017 PEC essa votada em dois turnos aqui na casa ao lado do Senado Federal aprovada por unanimidade pelos senadores daqui no Senado Federal agradecer aos partidos da base do governo a qual faz parte agradecer aos partidos de oposição que em solidariedade ao meu estado do Tocantins e por acordo me permitem hoje viver um momento histórico não só no meu mandato como deputado federal mas como um cidadão senhor presidente que vi nas lajes do comércio de meu saudoso avô Soraya comandante Vicentão na praça centenária em Porto Nacional ser discutido a criação do estado do Tocantins que vi em Porto Nacional sair as caravanas para uma constituinte de 88 nós tocantinenses viemos aqui a Brasília para dizer que queríamos ter voz e que queríamos ter vez e hoje no meu segundo mandato como deputado federal honrosamente pelo meu estado viver esse momento como relator da PEC 397 de 2017 a PEC dos pioneiros mas poderia falar aqui a PEC do Nélio Brito a PEC de tantos homens e mulheres que perderam suas vidas agora alguns em função da Covid-19 outras por saúde mas que esperaram por tanto tempo e que infelizmente em vida aqui nessa terra não puderam ter esse prazer que hoje vivo mas tenho certeza que no espaço celestial que no bom lugar o céu e ao lado dos seus colegas pioneiros homens mulheres que acreditaram no meu estado do Tocantins na sua criação que acreditaram na força das suas instituições e que em um episódio político no Tocantins acreditaram em uma fala política e que alguns foram penalizados essa PEC como no Senado Federal e hoje aqui na Câmara ela traz justiça a esses mesmos homens e mulheres que foram penalizados pela história no meu estado e é com muito prazer senhor presidente que tendo como autor no Senado Federal então senador Vicentinho Alves e aqui nessa casa como relator no nosso mandato eu venho aqui a leitura do nosso relatório a proposta de emenda constitucional número 397 de 2017 de autoria do ilustre senador Vicentinho Alves com a PEC número 48 de 2015 do Senado Federal nos termos do seu artigo primeiro acresce o artigo 18A ao ato das disposições constitucionais transitórias a DCT a fim de convalidar após 5 anos contados da data em que foram praticados salvo comprovada má fé os atos administrativos praticados no estado do Tocantins decorrente de suas instalação entre 1º de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1994 eivados de qualquer vício jurídico e dos quais decorram efeitos favoráveis para os seus destinatários na comissão de construção e justiça da cidadania a matéria foi considerada admissível consoante para ser aprovado em reunião deliberativa extraordinária ocorrida em 11 de dezembro de 2018 em 26 de 11 de 2019 realizou-se audiência pública com a participação dos seguintes convidados Hélio Freitas de Souza auditor fiscal e pioneiro do Tocantins Wesley Machado Mendonça auditor fiscal e pioneiro do Tocantins Sebastião Bismarck advogado e pioneiro do Tocantins Antônio Carneiro advogado e pioneiro do Tocantins os expositores relataram a saga dos pioneiros do Tocantins que desbravaram a parte do norte do até então estado de Goiás foram aprovados em concursos públicos de provas e títulos e após passar por estado probatório e se tornarem servidores estáveis foram demitidos por meio de uma portaria iniciando aí um longo processo judicial em busca de justiça no âmbito da presente comissão especial foi apresentada apenas uma emenda de número 1 acrescentando parágrafo único do artigo 18 da ADCT para dispor para dispor que as despesas recorrentes com validação dos atos administrativos referidos ao CAPT serão de responsabilidade da União é o relatório vou ao voto senhor presidente competente a essa comissão especial proferir parecer sobre o mérito da PEC 397-2017 nos termos do artigo 202 do inciso segundo no regimento da Câmara de Deputados conforme já explicado a PEC sob exame de autoria do ilustre senador Vicentinho Alves convalida após 5 anos contados da data em que foram praticados ressalvada comprovada má fé os atos administrativos praticados no Estado de Tocantins decorrente de sua instalação entre 1º de janeiro de 89 e 31 de dezembro de 94 atos esses eivados de qualquer vício jurídico e dos quais decorram efetivos favoráveis para os seus destinatários segundo entendo a matéria concretiza os princípios constitucionais voltados a boa administração pública além de promover a segurança jurídica e a justiça social razão pela qual deve ser aprovada se não vejamos com a promulgação constituição cidadã de 88 após uma luta emancipatista emancipacionista secular foi criado o Estado do Tocantins de forma ainda mais abrupta do que aconteceu com os ex-territórios federais que foram transformados em Estados-membros Tocantins teve que se estruturar praticamente do zero sendo toda a estrutura física e humana dos órgãos públicos construídas com concomitante com a criação do próprio Estado a conjuntura administrativa precária incepta contrastava com a preeminência na adoção de diversos atos administrativos voltados ao melhoramento das condições sociais da população do Estado recém-criado nesse sentido foram poucos os desafios na prestação dos mais variados serviços públicos na organização do aparato estatal inclusive a contratação de novos servidores na emissão de certidões de registro civil na adoção de atos fazendários entre tantos outros voltados ao entendimento dos interesses da população em geral os honrosos administradores e servidores públicos que aceitaram o desafio de construir um novo Estado da fundação até a laje como se diz no popular o fizeram mediante sacrifício pessoal e de seus familiares consideradas as severas condições a que foram submetidos esses pioneiros desde as incertezas da empreitada a carência de alimentação hospedagem atendimento médico aos amparatos recursos materiais e tecnológicos laboratoriais precários tais agentes públicos não apenas cumpriram com louvor essa missão como também praticamente praticaram os competentes atos administrativos com vistas ao interesse público o que justifica a proposta de sua convalidação notadamente aqueles praticados em decorrência da criação do Estado na PEC sob exame sugere-se que a convalidação dos atos administrativos se dê a partir de 1º de janeiro de 89 ou seja após a vingência do texto constitucional até 31 de dezembro de 94 que corresponde ao período de quase 5 anos após a promulgação da construção estadual do Estado do Tocantins a situação jurídica desses servidores veio a ser impugnada no Supremo Tribunal Federal por meio da ação direta de constitucionalidade número 598 sob a justificativa de que o título pioneiro do Tocantins concedido aos servidores estaduais não poderia ter sido utilizado como motivo de favorecimento na classificação do aludido concurso como consequência os atos administrativos praticados por esse imenso contingente de servidores são passíveis de questionamento judicial que coloca em risco atos de infração tributária certidão de registro civil e tantos outros atos cuja nulidade tem o condão de acarretar prejuízos incalculáveis ao erário e ao cidadão do Tocantinense em tais situações o direito administrativo atual exige a ponderação no caso concreto entre os princípios da legalidade e a segurança jurídica a fim de se limitar a invalidação de atos administrativos quando a decretação de sua nulidade causar o mal maior do que a convalidação e a manutenção dos seus atos ora PEC 397 ressalta a situação de má fé as quais não poderão ser objeto de convalidação administrativa com ressalva dessas situações a convalidação dos atos praticados no estado de acorrente da instalação entre janeiro de 89 e 31 de dezembro de 94 concretizará os princípios constitucionais de boa administração pública tendo em vista o interesse social predominante na manutenção de tais atos praticados com o objetivo de organizar a unidade federada recém inaugurada e prover o bem-estar e o desenvolvimento social à sua população com relação a emenda de número 1 apresentada a esta comissão especial ela tem o intuito de transferir para a união a responsabilidade pelas despesas decorrentes da convalidação dos atos administrativos referidos ao capítulo do artigo 18A cabe destacar que esta emenda fere o dispositivo no inciso 1 do parágrafo 4 do artigo 60 da Constituição Federal que assim dispõe artigo 60 não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do estado isso porque não se pode obrigar que o ente federativo a união responda pelas despesas de outro ente federativo o estado do Tocantins sob pena de se ferir ao pacto federativo que se constitui que se constitui em cláusula pétrea não podendo ser abolido nem mesmo por meio de emenda constitucional da Constituição Federal além disso a emenda viola o novo regime fiscal implementado pela emenda constitucional número 95 de 15 de novembro de 2016 que adicionou o artigo 113 aos atos das disposições constitucionais transitórias a DCT exigindo que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita seja acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro portanto a emenda é inconstitucional e possui inadequação orçamentária e financeira em face do exposto votamos pela rejeição da emenda número 1 no mérito e pela aprovação da proposta do bem constitucional número 397 2017 eu quero trazer aqui a tranquilidade aos nossos pares que pela lei da anistia essa PEC promulgada aqui hoje deputado Cajado ela não terá retroatividade no impacto financeiro e orçamentário no meu estado de Tocantins e que ela nada afetará orçamentariamente a União essa PEC como eu falei por tantas vezes como fui aos líderes pedir o apoio ao meu líder aqui faço justiça deputado Elton Roberto que me permitiu essa oportunidade de colocar essa PEC no colegiado de líderes a qual faço parte do partido liberal e hoje estamos aqui votando e com fé em Deus aprovando em primeiro e segundo turno tendo em vista que temos aí um requerimento já aprovado da quebra de intertiço é para trazer justiça à história do meu estado e permitir que a história do Tocantins continue a ser escrita por mãos de homens e mulheres honrados decentes e não injustiçados e dessa forma presidente Arthur Lira a você eu me dirijo para agradecer meu irmão porque a quem sabe pedir eu sei que eu te amolei por muitas vezes nessa cadeira da presidência por entender que aqui eu defendia esses homens e mulheres no meu estado que não tem voz lá mas tem voz aqui no momento que me fez um deputado federal meu muito obrigado a você a todos os servidores dessa casa que me acompanharam na comissão especial como relator a Routier que me orientou tecnicamente em qual momento colocá-la aqui nesse plenário e eu quero a cada um de vocês colegas meus 512 colegas parlamentares federais agradecer porque é com muita emoção quando aqui trago a memória pessoas muito queridas que lutaram comigo que conviveram comigo com meu querido pai e que infelizmente a vida os levou então a bancada dos partidos de esquerda a compreensão de forma muito muito especial eu quero agradecer a cada um de vocês e dizer que meu Tocantins continua lá uma terra abençoada iluminada de braços abertos a lhes receber e dizer que o Tocantins tem vez tem voz e essa PEC aqui hoje adecoar por muito tempo nos rincões do meu estado Tocantins muito obrigado senhor presidente passa-se a discussão para discutir a favor deputado Pedro Kusai para discutir contrário deputado Marcelo Arrata para discutir a favor deputado Soraya Manato a favor deputado Bibo Nunes a favor deputado coronel Tadeu a favor deputado Alencar Santana Braga a favor deputado Hildo Rocha declaro encerrada a discussão em primeiro turno passa-se a votação em votação em primeiro turno a proposta de emenda constituição número 39717 orientação de bancada como orienta o PSL deputado Peter Nell PSL presidente o bloco também a maioria e o governo ressalvado aqueles que queiram fazer uso da palavra orienta favorável a proposta no primeiro turno PL seu presidente declaro a presidência solicita mas eu dou todo mundo fala a presidência solicita as senhoras deputadas e os senhores deputados que registrem seus votos no infolec parlamentar está iniciada a votação como orienta o PL deputado Marcelo Ramos senhor presidente senhores deputados eu peço a palavra para registrar todo o empenho e dedicação do deputado Vicentinho na aprovação dessa pauta que não é um empenho e uma dedicação em torno da aprovação de uma PEC nesta Câmara que na verdade é expressão do amor que pulsa no coração do deputado Vicentinho e do compromisso do exercício do mandato dele em nome dos melhores interesses do povo do Tocantins o nosso partido Vicentinho tem a honra de ter na sua liderança e na liderança do teu pai no estado de Tocantins a expressão das cores e dos valores que orientam o partido liberal parabéns pelo esforço de vossa excelência que esteve dialogando com cada líder com cada deputado e ganha o estado de Tocantins uma verdadeira carta de euforia no momento importante da sua história pelo encaminhamento senhor presidente podemos eu moro do PT presidente nós queremos aqui em nome da bancada do PT homenageando o nosso deputado de Tocantins deputado Célio Moura que apenas acabei de falar com ele ajudou a construir o deputado Vicentinho para que esse projeto pudesse ser reconhecido aqui em respeito aos fundadores seus familiares nós queremos aqui em nome da bancada do PT solidários também com o nosso deputado aliás que está se recuperando fisicamente também no seu estado de saúde um grande abraço para o nosso deputado Célio Moura nós estamos junto com o povo de Tocantins votando favoravelmente pelo partido dos trabalhadores a essa alteração para consolidar esses direitos a esses fundadores e trabalhadores então Vicentinho receba em nome da nossa bancada nessa construção que teve a participação do nosso querido deputado Célio Moura PT orienta sim presidente podemos MDB MDB senhor presidente orienta sim porque esta PEC vai trazer segurança jurídica como orienta o PSB PSB orienta sim senhor presidente PDT senhor presidente quero registrar que o meu voto será favorável mas a orientação do PDT é liberar a bancada o solidariedade senhor presidente hoje é sem dúvida alguma um momento histórico para o estado do Tocantins em nome dos diversos das centenas de trabalhadores que serão envolvidos diretamente através dessa PEC eu quero aqui orientar em nome do solidariedade encaminhar o voto sim desde já já pedir a quebra do interstício para que a gente possa votar os dois turnos hoje são 200 trabalhadores do estado do Tocantins que serão contemplados através dessa PEC e aí reafirma nada mais é do que um reconhecimento ao grande trabalho que eles vêm prestado ao estado então essa PEC que é a PEC dos pioneiros inclusive eu quero aqui saudar o deputado Vicentinho pelo seu empenho pessoal com que se colocou essa matéria que é muito justa e merecida a todos esses trabalhadores que desenvolveram um papel fundamental na construção do estado do Tocantins e que hoje com essa aprovação aqui da casa poderão ter o seu trabalho reconhecido muito obrigado tudo bem podemos o PROIS PSC PTB solidariedade eu já chamei já orientou como orienta o pessoal podemos o deputado o deputado o deputado o deputado a história do Tocantins se mistura com a história do nosso estado de Goiás houve uma separação justa e nós temos que dar todo apoio aos pioneiros e essa PEC veio em boa hora e aqui o meu reconhecimento ao ex-deputado Sandual de Goiás também prefeito de Porto Nacional Vicentinho meu amigo particular e agora o seu filho aqui deputado Vicentinho trabalhando para prestigiar e dar apoio a esses pioneiros na criação do estado do Tocantins é uma PEC justa o Podemos encaminha votos sim senhor presidente pessoal orienta não senhor presidente como orienta o novo presidente o novo tem uma preocupação com alguns pontos dessa matéria especialmente porque ele atribui benefícios aos detentores do título pioneiro um desses benefícios por exemplo foi a atribuição de 50 pontos 50% dos pontos válidos em concurso público aqueles que tivessem esse título a gente acredita que um benefício desse acaba sendo prejudicial a todos os outros e nós acreditamos no princípio constitucional que todos devem ser iguais perante a lei e esse título e essa honraria apesar de justa não deve ter um benefício tão específico e tão grande em detrimento de todos os demais por isso o novo orienta não obrigado presidente presidente o PDT muda a orientação para sim PC do B PC do B encaminha sim presidente cidadania cidadania presidente orienta o voto sim parabeniza aqui o relatório do deputado Vicentinho é importante consolidar que esses servidores que passaram em concurso tenham direito como tiveram a maioria dos estados que foram criados a essa questão por isso essa emenda constitucional é importante para o Tocantins para as pessoas que ali trabalham e constituíram o estado e o cidadania orienta o voto sim PV Rede A rede orienta sim senhor presidente até porque se trata de um ajuste constitucional sobre os atos administrativos praticado pelo estado Tocantins naquele período que estava sendo criado nós temos essa mesma situação no estado de Roraima e é preciso votar favorável a essa PEC a rede sim minoria oposição eu acho que com todo mundo orientando sim dá para abrir o painel né o novo orientou não presidente novo e pessoal deputado com exceção do novo e do pessoal os deputados agora estão votando uma proposta de emenda à constituição deputado relator Vicentinho Júnior da orientação favorável a essa PEC ontem fizemos uma discussão maravilhosa enriquecida ali na liderança do governo e o líder Ricardo foi importantíssimo inclusive na mudança de orientação que outrora divergia da PEC que depois com entendimento claro veio a ser favorável obrigado Ricardo o Cotinho ainda agradece eu declaro encerrada a votação mas não é possível os senhores dentro do plenário vai tenha calma é muita pródiga eu votei para lamentar que perdeu a votação dentro do plenário vai ter efeito administrativo dobrado a minha digital ficou desgastada a senhora não é dona de empresa de ônibus não para ter digitado o negócio cuidarei está encerrada a votação eu sei essa proposta de emenda à constituição que está sendo votada agora é a 397 de 2017 a chamada de PEC dos pioneiros da criação do estado do Tocantins ela ela traz de volta ao quadro de servidores ou servidores trabalhadores que foram beneficiados na época com uma vantagem no concurso público com 30 pontos promovido pelo governo estadual aprovada a PEC em primeiro turno a matéria vai ao segundo turno requerimento 1475 de 21 quebra de interstício requer a dispensa do interstício de 5 sessões previstas no parágrafo 6 do artigo 202 do regimento interno para apreciação do segundo turno da proposta de emenda à constituição número 3 297 para encaminhar o requerimento a favor o deputado Vicentinho Júnior não quer orientar vamos lá em orientação de bancada orientação de bancada presidente o PSL a maioria a base o governo fruto da votação anterior ficou muito claro a posição da Câmara dos deputados e dessa forma vota favorável a quebra de interstício agradeço essa votação agora é para quebra daquele intervalo de 5 sessões entre a votação do primeiro turno e o segundo turno de uma proposta de emenda à constituição então pela orientação que a gente vê das bancadas todo mundo favoravelmente agora orientação das bancadas sobre isso mas a gente observa que orientação favorável da maioria nós concordamos com a quebra de interstício portanto o PT vota sim mas nós queremos aproveitar para registrar aqui que o PT quer que seja votada aqui a medida provisória do auxílio emergencial o Brasil muitas pessoas estão passando fome o preço dos alimentos está aumentando as micro e pequenas empresas não tem o apoio que precisam e o Bolsonaro quer reajustar apenas por três meses o auxílio emergencial de 150 reais no ano passado já tinha 600 reais para as pessoas que precisavam e isso ajudou o comércio se o comércio consegue vender nas cidades a indústria produz isso gera emprego neste momento mantendo esse valor pífio e o gás de cozinha estando a 100 reais em alguns lugares o botijão em alguns lugares 7 reais a gasolina o diesel muito alto os alimentos muito caros nós precisamos ter mais apoio para as pessoas que precisam nós queremos votar o auxílio emergencial porque essa prorrogação desse valor pífio é muito pouco precisa 600 reais para todo o período da pandemia e o PT tem exatamente essa proposta que quer votar votamos sim presidente o MDB senhor presidente para garantir a segurança jurídica esta PEC vem em um bom momento então abrir mão das cinco sessões quebrando o interstício é a melhor saída então por isso o MDB vota sim PSB senhor presidente PSB também orienta a bancada pelo sim dizer que o Brasil acompanha atônito o que acaba de acontecer no senado federal com a prisão daquele servidor que nós não podemos chamar de servidor porque esse servidor é aquele que serve a nação uma pessoa agora que está sendo apontada como suspeita de roubar vacinas professor presidente o que nós temos no Brasil são pessoas morrendo uma vacinação que precisa acontecer de forma mais rápida quando a gente observa uma pessoa suspeita inclusive de mentir perante o Brasil numa comissão parlamentar de inquérito sair algemada olha só como é que está o nosso Brasil infelizmente nós precisamos de investimentos na economia de vacinação rápida tem muita gente passando fome nesse país quando a gente observa isso fica muito triste obrigado presidente PDT PDT orienta sim presidente solidariedade bloco PSC PTB PROS PSOL NOVO presidente o NOVO vai orientar contra a quebra do intertício lembrando que esse tema já foi objeto de liberação do STF ao analisar a medida liminar em 1991 na ADI 598 e essa liminar foi confirmada em 93 dizendo que esse benefício esse benefício oferecido especificamente aos pioneiros aos concursos públicos ele é inconstitucional e além de ser inconstitucional o NOVO entende de que ele gera obviamente um prejuízo a todos os outros concurseiros que talvez se esforcem tenham dificuldades a mais com um resultado melhor o que obviamente beneficiaria o setor público com o seu trabalho melhorado por isso o NOVO orienta não para discutir melhor a matéria tanto no MEC como pela constitucionalidade e a judicidade do mesmo obrigado presidente é só orienta não senhor presidente é só não PCdoB presidente o PCdoB no primeiro turno votou favorável a matéria o placar ali no plenário no painel mostrou 400 votos favoráveis e 20 contrários no nosso entender não há nenhuma dúvida no plenário amplamente majoritária a proposta e por isso o PCdoB considera que é razoável a quebra do interstício e vota sim cidadania cidadania PV rede a rede é sim senhor presidente sim minoria oposição está encerrada a votação 275 sim 21 não está aprovado o requerimento proposta de emenda à constituição número 397 discussão segundo turno da proposta de emenda à constituição 39717 que acrescenta o artigo 18a ao ato das disposições constitucionais transitórias para dispor sobre a covalidação dos atos administrativos praticados no estado de Tocantins entre 1º de janeiro de 89 e dezembro de 94 passa-se a discussão em segundo turno não há oradores declaro encerrada a discussão passa-se a votação orientação de bancada pode seguir a mesma orientação do primeiro turno só o novo e o pessoal contra sim presidente deputado Gilson vai orientar presidente o novo o novo orienta não dizendo que é lamentável que a máquina pública se destine a beneficiar por mais que merecedores e de honrarias pessoas específicas a terem benefícios em detrimento de outros é somente por isso que senhor presidente o podemos nada contra as pessoas presidente o pessoal vai orientar deputada Thalita pode seguir a orientação do painel senhor presidente anterior a orientação do pessoal não podemos rapidamente deputado senhor presidente podemos manter a mesma posição porque esta PEC ela vem trazer o reconhecimento dos pioneiros do estado do Tocantins e nós acreditamos e confiamos no trabalho do deputado Vicentinho Júnior portanto mantemos sim presidente deputado Ricardo eu queria aqui o deputado Vicentinho Júnior está aqui fizemos uma reunião importante na liderança do governo para ajustar o apoiamento do governo nessa matéria o senador Eduardo Gomes nosso líder do governo do congresso também atuou para que essa matéria pudesse ser acordada para sua votação vamos agora aprovar já em segundo turno essa PEC que já passou pelo senado e portanto vai a promulgação e o deputado Vicentinho já explicou as vantagens a importância dessa matéria portanto eu quero agradecer a Palácio do Planalto assessoria do governo que compreendeu que esta diferente de outras matérias é uma matéria que poderia ser aprovada sem impacto orçamentário e destacar novamente o apoio do senador Eduardo Gomes líder do governo do congresso nessa matéria muito obrigado votamos sim a presidência solicita aos senhores deputados e senhoras deputadas que registrem seus votos no infolec parlamentar está iniciada a votação como orienta o tempo de líder alguém quer? Tente pelo tempo da liderança do partido dos trabalhadores pela liderança dos trabalhadores deputado Léo senhor presidente senhoras e senhores deputados quero cumprimentar a todos aqui os que estão presentes no plenário também no sistema remoto hoje ao longo de todo o dia esteve aqui presente o ministro Paulo Guedes ministro da economia esteve presente na comissão de fiscalização financeira e controle um requerimento de minha autoria para falar sobre os diversos assuntos relacionados a pasta do ministério da economia e agora tarde na comissão da PEC 32 da reforma administrativa e particularmente presidente eu não sei em que Brasil que o ministro Paulo Guedes está vivendo porque ele vem trazendo aí uma ideia fantasiosa de Brasil típica de alguém que não sai das quatro paredes dos gabinetes de Brasília não conhece o Brasil real do interior do Acre do interior da Paraíba do interior do Amapá do interior do Rio Grande do Sul e o Brasil real presidente infelizmente é um Brasil duro é um Brasil em que as pessoas estão sofrendo muito deputado Enio Verne é um Brasil de 15 milhões de brasileiros que estão desempregados é um Brasil em que a fome está voltando já voltou na verdade é só ir nos supermercados as pessoas pedindo nas residências nos sinais as pessoas estão passando fome no nosso país é o Brasil que voltou para o mapa da fome é o Brasil da insegurança alimentar inclusive até das pessoas que estão trabalhando 15% das pessoas que estão na informalidade estão em situação de insegurança alimentar 3,7% das pessoas que tem emprego formal também estão em insegurança alimentar imagine os desempregados 22% 22,7% dos desempregados também estão passando fome estão em situação de subnutrição no nosso país enquanto isso nós temos uma fila imensa do Bolsa Família o auxílio emergencial baixo eu quero aqui corroborar com a opinião do meu líder Bom Gás que acabou de dizer fazer um apelo a vossa excelência presidente Arthur que nós tragamos aqui a MP do auxílio emergencial para que a gente volte os 600 reais do auxílio emergencial mas o que nós estamos vendo é que todo mundo está sofrendo com a alta dos alimentos porque se a gente for ver por exemplo o feijão teve um aumento de 69% o arroz teve um aumento de 61% a carne teve um aumento de 25% e isso pode variar o material de construção também está alto no país olha o que aconteceu com o gás de cozinha já tem um acumulado durante a pandemia de 30% hoje mesmo nós tivemos a notícia de pessoas que morreram porque se utilizaram de álcool para produzir os seus alimentos e nós tivemos agora um aumento de 6% no início da semana no gás de cozinha nos combustíveis a gasolina 6,3% no início da semana o diesel 3,7% e o que diz o ministro Paulo Guedes isso é problema dos preços internacionais então quer dizer que o governo não vai fazer nada nós estamos aqui foi colocado na pauta foi votado ontem a urgência da tarifa social do gás o projeto do deputado Zaratinho também tem um projeto com o mesmo TO e nós queremos que seja aprovado o governo precisa olhar para essa situação são pessoas que precisam do gás de cozinha para sobreviver a energia elétrica 52% de aumento e ainda privatizaram a Eletrobras e isso quem vai pagar a conta todos nós sabemos é o consumidor então o ministro não consegue dar respostas as universidades estão para fechar e o ministro não estabeleceu prazo para recomposição dos orçamentos das universidades leis que foram aprovadas aqui no congresso nacional como descontingenciamento do fundo nacional de desenvolvimento da ciência e tecnologia o ministro não diz se vai cumprir uma lei complementar aprovada por esse congresso nacional a lei da internet para os alunos e professores também o ministro não fala se vai cumprir então pra que que tem pra que que tem o ministro da economia enquanto isso está aí a pauta dos correios que só interessa ao mercado não interessa aos pequenos municípios que são servidos pelo correio está aí a pauta da reforma administrativa que é um verdadeiro massacre aos servidores públicos e ao serviço público que precisa chegar com qualidade ao cidadão brasileiro então presidente eu considero que essa vinda do ministro Paulo Guedes aqui na Câmara dos Deputados demonstra só demonstra uma coisa esse governo é um fracasso esse governo além de ter fracassado na economia é um governo que fracassou na pandemia porque graças às omissões graças ao negacionismo graças à falta de empatia do presidente da república senhor Jair Bolsonaro nós tivemos 530 mil mortos nesse país ele despreza a vida das pessoas e dos familiares dessas pessoas que morreram ele negou a vacina 80 e-mails da Pfizer 80 e-mails que não foram respondidos né apostou na imunidade coletiva um erro né um erro um total erro eu eu fico feliz quando eu vejo essa casa aprovar como nós aprovamos aqui a priorização das grávidas das puérperas e das lactantes no PNI ao mesmo tempo que nós também aprovamos a quebra de patentes aqui para produzir vacina insumos e medicamentos mas infelizmente essa não foi a ação do governo pelo contrário o presidente saiu espalhando o vírus pelo Brasil cometendo crimes contra a saúde pública em vários estados da federação infelizmente agora o pior disso tudo é a sina desse governo porque além da cloroquina da ivermectina nós temos agora a propina da vacina um governo que dizia que não roubava e não deixava roubar está metido num grande num grande escândalo de corrupção nós estamos vendo aí é a ex-cunhada do presidente da república dizendo que ele é o pai dos esquemas de rachadinha e ensinou os filhos nós estamos vendo aí os gastos exorbitantes em plena pandemia do presidente da república com férias navabescas o aumento do próprio salário do presidente da república de pouco mais de 30 mil para 41 mil nós estamos vendo aí é super salário e aí é importante a gente a gente votar a questão do super salário para a gente dar uma demonstração aqui a nossa câmara dos deputados dá uma demonstração que a gente não compactua com privilégios isso sim é a verdadeira reforma administrativa que nós queremos e obviamente nós vimos agora a prisão do seu Roberto Dias lá na CPI da 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 covid é um cara que pediu um dólar por vacina de propina a vida das pessoas a vacinação das pessoas foi transformada num negócio pelo governo do nosso país isso é um verdadeiro absurdo e o presidente que ficou sabendo desses desses maracutaias que estavam acontecendo no ministério da saúde nada fez inclusive indicando é segundo o deputado Luiz Miranda a participação inclusive do líder do seu governo então é é uma situação que as pessoas é por isso que as pessoas estão tomando as ruas é por isso que nós tivemos milhares de pessoas já foram três três manifestações de ruas e vai crescer cada vez mais porque as pessoas não aguentam mais esse governo do Bolsonaro por isso eu quero fazer um apelo aqui presidente Arthur Lira um presidente que sempre teve posições firmes sempre teve posições firmes ao longo da sua vida esse governo é um governo desaprovado por 63% dos brasileiros dois terços do brasileiro desaprovam esse governo e nós foram apresentados na semana passada um super pedido de impeachment apontando 23 crimes do presidente Bolsonaro então o presidente Arthur Lira não seja cúmplice desse descaso que está acontecendo com o povo brasileiro então abra abra o pedido de impeachment decida pelo menos se vai decidir contrariamente pelo menos decida o importante de tudo isso para finalizar minha fala é que a esperança está de volta está aí as pesquisas mostrando o ex-presidente Lula depois de ter sido perseguido e de ter sido absorvido em praticamente todos os processos é o líder das pesquisas pode ganhar essa eleição no primeiro turno porque as pessoas lembram que o Lula tirou mais de 40 milhões de pessoas da miséria elas lembram que o presidente Lula gerou mais de 20 milhões de empregos que o Brasil tinha crescimento que o Brasil tinha democracia que o Brasil respeitava as instituições e não tirava direito de ninguém não que o Brasil era respeitado no exterior então então presidente eu peço que esse pronunciamento seja seu presidente seja julgado nos órgãos de comunicação e na voz do Brasil obrigado deputado uma questão importante senhor presidente senhor presidente eu quero fazer um apelo aos parlamentares as parlamentares o presidente Fernando Monteiro que está lá dirigindo a audiência pública nesse momento com o relator Arturo Maia e os demais coordenadores da PEC 32 fizemos um acordo para que cada bancada apresentasse três emendas e todos os deputados assinassem todas as emendas visto da dificuldade de buscar assinatura nesse momento e o prazo é hoje e nós verificamos que muitas bancadas não assinaram quer dizer não estamos conseguindo atingir as assinaturas então esse é o apelo independente do mérito para que as emendas possam tramitar eu faço um apelo aqui em nome do presidente da comissão especial da PEC 32 para que os deputados assinem todas as emendas as três emendas de cada bancada para que nós possamos cumprir o prazo que foi concedido pelo presidente Arthur Lira e não vai ser prorrogado então isso precisa ser finalizado senhor presidente ainda hoje obrigado deputado Darcy está encerrada a votação presidente peço o tempo de líder para o deputado Eli Borges do solidariedade pois não só um minutinho sim 422 não 28 está aprovada a PEC em segundo turno senhor presidente queria só fazer um agradecimento rapidamente deixa eu concluir a votação aqui em votação a redação final aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham a matéria vai à promulgação queria só agradecer meus colegas de bancada aqui ao meu lado o deputado professora Dorinha que foi uma grande parceira o deputado Célio Moura que aqui não está porque está acabando de se recuperar de um acidente automotivo mas que votou ajudou a convencer a bancada do PT ao deputado federal Tiago Dimas ao deputado federal Osíris Damaso ao deputado Eli Borges a deputada Dulce que não votou porque está de licença médica mas durante esses anos e meses de trabalho se fez sempre presente e ao deputado Carlos Gaguinho que ao final desse debate veio para o lado bom da história e ele pioneiro que também é entendeu a importância dos pioneiros no estado e veio votar junto com essa valorosa bancada do estado de Tocantins e que de forma unânime disse sim a PEC dos pioneiros muito obrigado senhor presidente deputado Zanel pediu pelo tempo de liderança antes disso eu tenho um pedido aqui de questão de ordem para o deputado Alexandre Leite formular e aí já passa a palavra a vossa excelência e tenho também um pedido de tempo de liderança do deputado Eli Borges pela solidariedade senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhor presidente eu queria só fazer um pedido aqui ao nosso líder vai ter o uso da palavra os dois que falaram só tem um item na pauta ainda para ser discutido que é o item do TJ que foi acordado com o presidente a gente como tem como tem acordo que é só votar porque é um tema extremamente aqui do Distrito Federal porque a nossa justiça é regida pelo governo federal se vossa excelência faça um apelo aos líderes se a gente pudesse votar isso depois todos os líderes teriam disponibilidade de falar para a gente agilizar no compromisso também de ninguém ficar debatendo sobre esse tema aqui é uma decisão dos líderes se quiser abrir mão eu vou chamar o deputado Alexandre Leite para poder formar a questão de ordem conforme for aí os líderes vão abrindo mão ou não da inscrição deputado Alexandre Leite após a votação eu gostaria de usar o tempo do liderança após a votação pessoal deputado Alexandre Leite tem a palavra senhor presidente eu vou formular a presente questão de ordem com base no artigo 41 inciso 6 culminado com o artigo 52 parágrafo 3º do regimento interno da câmara dos deputados que dispõe acerca da distribuição do presidente de comissão de designar relatores e distribuí-lhes a matéria sujeita a aparecer ou avocá-la nas suas faltas ou caso haja o esgotamento do prazo da relatoria em 23 de junho passei a integrar como membro suplente a comissão de seguridade social e família nessa mesma data conforme acordado previamente com o presidente da comissão deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior foi designado relator do projeto de lei 6371 2019 que revoga a lei 2318 de 26 de agosto de 2010 a lei de alienação parental consoante demonstra o e-mail expedido pelo sistema de informação legislativa da casa em que consta a movimentação concernente a referida designação um documento e anexo ocorre que em 29 de junho sete dias após ter sido designado relator do PL 6371 19 enquanto estudava a matéria e iniciava a elaboração do meu parecer fui surpreendido com o desaparecimento da minha relatoria e a designação da deputada Aline Gurgel como relatora da proposição repito por enquanto a ênfase é necessária a designação da minha relatoria acordada com a presidente com o presidente da comissão e desapareceu a nova relatora foi designada e nenhuma explicação justificativa foi a mim dirigida igualmente atípica é a constatação de que na ficha de tramitação do projeto de lei sequer consta a minha designação como relator a qual é preciso reiterar foi efetivado oficialmente no dia 23 de junho e cuja publicidade foi devidamente dada conforme já demonstrado no anexo enviado a SGM ressalto que nesse curto intervalo de sete dias entre o momento em que foi designado o relator da proposição e deixei de sê-lo não configurou nenhuma das hipóteses que autorizam a substituição de relatoria conforme decisão proferida na questão de ordem 423 de 2019 quais sejam não cumprimento do relator a não comparecimento do relator a reunião da comissão cuja pauta consta a matéria a ser relatada no momento da substituição da relatoria a última reunião deliberativa da comissão de seguridade social e família havia ocorrido na quarta-feira dia 23 de 6 de 21 exatamente na data em que me tornei membro da comissão e em cuja pauta não constava o PL 6371 e o esgotamento do prazo regimental destinado à apresentação do relatório o projeto tramita em regime ordinário de modo que em prazo de 40 sessões para o seu exame disponho de metade disto isto é 20 sessões nos termos do artigo 52 deciso 3 parágrafo 1 do regimento interno nesse contexto só se pode concluir que a destituição da minha relatoria da proposição e análise por não estar destritas as hipóteses elencadas na questão de ordem 423 de 2019 causa nos exatos termos estampados na referida decisão intolerável instabilidade no processo legislativo para concluir deputado já vou concluir por todas as razões formulei a presente questão de ordem a presidência da comissão de seguridade social e família na reunião deliberativa extraordinária realizada na quarta-feira 30 de 6 de 2021 a oportunidade requeria o presente daquele colegiado doutor Luiz o presidente deputado Luiz Antônio Terceira Júnior que fosse devolvida a relatoria do projeto 6371 de 2019 considerando a efetivação da minha designação no dia 23 de 6 de 2021 impossibilidade da substituição da relatoria pela deputada Aline Gurgel tendo em vista a inocorrência de hipótese ensejada que ensejasse a mudança de relatoria todavia até a presente data nenhuma solução foi dada ao impasse e continuo sem qualquer resposta por parte da comissão de seguridade social e família desta forma me vejo obrigado a vir à presença de vossa excelência para requerer que faça valer as regras regimentais atinentes à designação de relatores por meio da devolução do projeto de lei 6371 de 2019 da minha relatoria é a questão de ordem gostaria de fazer também uma reclamação um minuto apenas já apresentei a reclamação à SGM dou como lida a reclamação ela trata justamente do mesmo problema do sumiço da minha designação da ficha de tramitação do sistema então que seja feita uma auditoria auditoria no sistema para identificar o erro que ocorreu e que ele seja corrigido dentro do âmbito administrativo da DTEC a reclamação é nesse sentido do presidente dou como lida e entrego os autos todos e anexos à SGM e à assessoria da mesa recolho a questão de ordem e a mesa recebe os autos para a posterior formulação de resposta vossa excelência projeto de lei número 709 de 2021 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios discussão em torno único do projeto de lei número 709 de 2021 que transforma cargos de juiz de direito em juiz de direito de turma recursal no quadro permanente da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e altera a redação no capítulo do artigo 2º da lei 13.049 de 2 de dezembro de 2014 tendo parecer da Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público pela aprovação relatora deputada Érica Cocay pendente de parecer das Comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça de Cidadania para oferecer parecer ao projeto pelas Comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania conceda a palavra a deputada Celina Leão Presidente inicialmente eu quero aqui parabenizar também a deputada Érica que foi a relatora também deste projeto e uma colega também que nos ajudou aqui para que nós pudéssemos pautar este projeto na data de hoje O relatório o projeto de lei 709 de 2021 é de iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e propõe a transformação de três cargos de direito em três cargos de juiz de direito de turma recursal do quadro permanente A alteração do caput do artigo 2º da lei 13.049 visa estabelecer uma vez para ser recompostas por três juízes de direito de turmas recursais e por um juiz de direito de turma de direito suplente As turmas recursais dos juizados especiais do Distrito Federal com sede em Brasília passarão a ser composta por quatro juízes de direito de turmas recursais Em despacho de 13.04.2021 a proposição foi distribuída para apreciação prévia nas seguintes comissões de trabalho de administração e serviço público mérito e finanças de tributação e para verificação de adequação financeira e orçamentária e CCJ também para análise de mérito e exame de constitucionalidade e eletricidade técnica legislativa Desde o início o PL estava sujeito a apreciação de flernagem A CTA-SP aprovou a proposição em 26.29 do 6 em 2021 que foi a relatora deputada Érica Cocay Em seguida nos termos do artigo 155 do RICD o plenário aprovou o requerimento de urgência estando a matéria pronta para aprovação No que interessa o voto da relatora no que interessa o PL 709 que já é comentado é de iniciativa do TJDF que à luz da nossa Constituição tem iniciativa privativa desse plenário para qualquer alteração dos seus cargos e de estrutura organizacional Há um acréscimo de compatibilidade material do PL 709-2021 com texto constitucional não se vislumbrando ainda qualquer vício de juridicidade ou de técnica legislativa O TJ explicou na justificação desse PL que as medidas constantes na proposição são necessárias para reforçar o quadro de juízes de direito de turmas recursais em razão da quantidade de processos distribuídos por membros e ainda acrescentou que na atualidade como as turmas recursais devem funcionar com três membros sempre há situação de impedimento e suspeição ocorrem prejuízos à prestação jurisdicional muitas vezes com a necessidade de adiamento de julgamentos em cursos deixando a sociedade sem o devido acolhimento da justiça Caso aprovado PL 9709 2021 não haverá impactos financeiros nem orçamentários pois trata-se de simples transformações de cargos de juiz de direito em três cargos de juiz de direito também da turma recursal do quadro permanente do TJ É melhor falando simples alteração da nomenclatura de cargos já existentes e que possuem remunerações equivalentes o que é necessário para prover as turmas recursais do TJDFT com quatro magistrados de forma permanente de modo a aumentar a celeridade na prestação jurisdicional o voto em conclusão é um pela CFT constata-se adequação financeira e orçamentária da proposição que não ocasionará aumento de despesas para o erário dois pela CCJ considera-se meritória a iniciativa legislativa do TJDF não havendo óbvices de constitucionalidade juridicidade técnica e legislativa que impeçam a aprovação da proposição o PL 709 2021 deve enfim ser aprovado pelo plenário dessa casa legislativa senhor presidente eu quero agradecer nós temos um TJ aqui altamente qualificado no Distrito Federal com amplo atendimento em quase todas as nossas cidades aqui e este projeto vem a se adequar para que a gente possa ter mais celeridade na justiça em turmas recursais é esse o parecer senhor presidente obrigado deputada passe a discussão para encaminhar favoravelmente deputada para discutir favoravelmente a deputada Erika Cocay presidente essa é uma medida que faz justiça ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal isso que o Poder Judiciário ele assegura a reparação do direito quando o direito é violado o Poder Judiciário ele assegura portanto que se possa recorrer o direito de ter direito e nós temos aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal um gargalho na turma recursal porque contamos com um número que é o número limite é o número mínimo de funcionamento em qualquer caso de vacância não há como dar vazão aos processos então se fere o direito se fere o direito de buscar o direito o direito violado a garantia do direito que é a função do Poder Judiciário fazer valer aquilo que nós efetivamos nesta Casa na construção de leis que tem que ser leis com a participação com a voz enfim com a participação popular como tem que ter a participação popular também nos outros poderes mas eu diria que esta proposição é uma proposição que é fundamental não tem qualquer tipo de gasto qualquer tipo de gasto extra porque os cargos já existem e eles estão ocupados então haverá apenas a mudança de nomenclatura com cargos do mesmo valor para que se possa fazer fluir o poder judiciário para poder fazer fluir inclusive os direitos da população aqui do Distrito Federal nós temos um tribunal de justiça que tem muita capilaridade um tribunal de justiça que tem assegurado muitos direitos da população aqui do Distrito Federal e que tem uma demanda objetiva que não representa qualquer tipo de aumento de gastos no erário público e que portanto esta Casa não tem por que não aprová-lo como fez na urgência de forma absolutamente unânime nós aprovamos a urgência desta proposição porque tem pressa o povo do Distrito Federal tem pressa o povo do Distrito Federal e aqui eu quero fazer e prestar e com isso concluo as minhas homenagens aos servidores e servidoras que constrói o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e que faz com que este tribunal tenha excelência de atuação a todos os servidores e servidoras as nossas homenagens o agradecimento especial a deputada Celina Leão e juntas construímos as condições para aprovação da urgência e hoje estarmos aprovando esta proposição para o povo do Distrito Federal para discutir favoravelmente deputado Hildo Rocha deputado Hildo Rocha vossa excelência nos ouve está encerrada a discussão não foi encerrado passe a votação em votação projeto de lei número 709 de 2021 orientação de bancada como voto PSL se possível pelo bloco posso colocar sim para todos todos estão de acordo com esse projeto com o sessão senhor presidente o MDB orienta sim é um projeto extremamente importante que é a entrega da prestação jurisdicional e a entrega de uma prestação jurisdicional celere significa paz social na convivência entre as pessoas parabéns a este projeto que é extremamente importante para o Distrito Federal algum outro partido deseja orientar cidadania cidadania por favor deputada Paula presidente esse projeto para nós é uma grande alegria ele vir aqui no requerimento de urgência para que seja votado aqui no plenário é um projeto que nós pedimos aqui o apoio de todos os parlamentares agradecer a relatora Celina deputada Celina agradecer a relatoria da deputada Érica Cocay também que já esteve defendendo esse projeto como foi dito aqui é um projeto que não tem impacto orçamentário mas é uma recolocação e dando também ao poder judiciário mais autonomia muito importante isso e quero aqui pedir o apoio de todos e dizer que o cidadania apoia plenamente esse projeto Presidente só deixar registrado de todo o bloco a importância que tem o judiciário e a importância do projeto de lei que visa agilizar as atividades por isso todos serem favoráveis obrigado Obrigado Presidente o PT vota favorável a matéria e tem uma plena convicção de que é uma proposição que fortalece os direitos da população do Distrito Federal nós temos a justiça no Distrito Federal submetida a apreciação na sua na sua normatização da Câmara Federal e por isso estamos aqui apreciando mas o PT não tem nenhuma dúvida de votar favorável ao fortalecimento ao pleito do Tribunal de Justiça mais uma vez nós queremos parabenizar todos os servidores e servidoras aqueles que estiveram aqui construindo o convencimento de vários parlamentares para que nós estivéssemos hoje estabelecendo este consenso que é um consenso em defesa de um Tribunal de Justiça que tem excelência de qualidade capilaridade para atender o povo do Distrito Federal e defendendo os direitos da própria população do DF PT vota sim senhor presidente só agradecer pelo PP pois não pelo PP inicialmente eu quero agradecer o nosso presidente Arthur Lira porque todos os trâmites nessa casa são demorados e essa era uma urgência necessária esperada ainda pelo Tribunal de Justiça de forma imediata antes inclusive do nosso recesso nós somos o único tribunal que não consegue mudar rapidamente todas as nossas legislações são federais assim como nossa polícia militar como nossa polícia civil e como nossa polícia como nosso bombeiro também então eu só quero agradecer aos colegas que nos suportam muitas vezes nesse plenário a gente está discutindo os temas do DF que acatam votam conosco eu quero agradecer realmente falando que a nossa casa também é a casa de vocês nós recebemos os nossos colegas aqui com muito carinho e a gente sempre tem um painel como nós tivemos aqui hoje totalmente unânime quando as questões são do DF muito obrigada presidente obrigado deputado PDT deputado presidente o PDT naturalmente orienta o voto sim eu queria aproveitar esta oportunidade presidente para cumprimentar aqui as pessoas a minha querida cidade de Nossa Senhora do Socorro cidade do meu estado Segipe segundo maior município do estado que hoje completa 157 anos de sua emancipação política cidade que eu tive o prazer de ser prefeito durante oito anos e de ter contribuído com o desenvolvimento a geração de emprego na cidade de Nossa Senhora do Socorro portanto eu deixo aqui o meu abraço a minha gratidão o meu carinho aos amigos e as amigas da cidade de Nossa Senhora do Socorro que hoje completa 157 anos de emancipação política PCdoB deputado Daniel senhor presidente o PCdoB encaminha o voto sim projeto emeritório mas queria também aproveitar essa oportunidade para cumprimentar o Ministério da Saúde que incluiu os bancários e os trabalhadores de Correios no plano nacional de imunização esta conquista é parte da luta dos trabalhadores dos bancários dos Correios dos sindicatos das categorias que vieram inclusive aqui a esta casa fazer a pressão para aprovação deste direito dos trabalhadores se vacinarem e cobrar dos prefeitos governadores que cumprem imediatamente que não haja protelação cabe agora os municípios e os estados adotar as providências para que esses trabalhadores estão lá na ponta estão adoecendo atendendo a público os trabalhadores do Correio levando correspondências mercadorias e os bancários atendendo a cliente Podemos Podemos Deputado Zanel Sr. Presidente o Podemos apoia a iniciativa da deputada que acabou de apresentar o projeto Celina Leão apoia o relatório da deputada Érica Cocay todos nós brasileiros queremos uma justiça célere uma justiça que possa realmente atender a sociedade e esse Congresso Nacional também a Câmara dos Deputados atendendo esta votação em regime de urgência também está célere para aprovar o desejo de quem mora na capital federal do Brasil em Brasília então nosso apoio integral da bancada do Podemos a esse projeto de lei que vai mudar e melhorar a justiça de Brasília muito obrigado Sr. Presidente obrigado deputado em votação aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham aprovado em votação a redação final aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham aprovado a matéria vai ao Senado Federal tempo de liderança para o deputado Zé Nelto pelo Podemos essa matéria que os deputados aprovaram agora é um projeto de lei que trata de deslocamento de cargos de juízes no tribunal do DF territórios para que juízes que já atuam no tribunal possam ir para as turmas recursais deputado José Nelto pela liderança do Podemos Presidente votação encerrada votação já está encerrada já foi aprovado a pauta sim a pauta está encerrada vamos ouvir os líderes agora não iremos mais votar nenhuma matéria hoje senhor presidente Esmarque muito obrigado pelo espaço da liderança do nosso partido o Podemos senhoras parlamentares senhores deputados imprensa nacional senhor presidente o ex-presidente Rodrigo Maia meu amigo particular eu estive com ele diversas vezes e fazendo um apelo ao presidente Rodrigo Maia que colocasse em votação a PEC da prisão em segunda instância não conseguimos colocar a matéria em votação e agora eu quero fazer um apelo novamente para que a PEC da prisão em segunda instância seja votada na comissão especial e votada no plenário olha qual a dúvida porque esta PEC ela vai acabar com a mamata da bandidagem e dos crimes do crime organizado das organizações criminosas e também do crime do colarinho branco até parece que tem deputado que tem medo de votar a prisão em segunda instância a prisão em segunda instância irá melhorar o Brasil irá diminuir a criminalidade porque quem tem dinheiro hoje no Brasil ele utiliza os melhores escritórios de advocacia tem a terceira instância a quarta instância a quinta instância a sexta instância até a sétima instância chegou o momento deste poder poder entregar para o Brasil nós deputados parlamentares entregar para o Brasil e pacificar no Supremo Tribunal Federal porque o Supremo quando é para liberar algum bandido de estimação aí vale a prisão em terceira instância aí quando o Supremo por conta própria resolve mudar não agora vale a prisão em segunda instância então vamos pacificar é o apelo que eu faço para essa casa eu quero votar o nosso partido Podemos tivemos uma reunião comandada pelo nosso líder Igor Timor juntamente com a deputada Renata Abreu o partido fechou questão 11 votos da bancada do Podemos é para votar já a prisão em segunda instância coloque votação vamos ao voto aquele que for o contrário mostra a cara para o Brasil eu quero que continue a impunidade no Brasil e nós do Podemos não aceitamos a impunidade é bandeira do povo brasileiro é a nossa bandeira votar a PEC da prisão em segunda instância e depois o fim do foro privilegiado é um apelo que eu faço a mesma diretora vamos ao voto eu quero ver qual deputado que vai votar contra a prisão em segunda instância até fica parecendo que nós estamos aqui compactuando com o crime organizado compactuando com o crime do colarinho branco nós do Podemos queremos votar já prisão em segunda instância senhor presidente eu quero que vossa excelência conste na voz do Brasil o nosso pronunciamento muito obrigado obrigado deputado com a palavra pelo tempo de maioria o deputado Diego Andrade senhor presidente não sei se a vossa excelência já a gente perdeu sim o próximo em seguida é o deputado Ali Borges depois a vossa excelência te agradeço presidente caros colegas é importantíssimo nesse momento a gente avançar com propostas inteligentes para ajudar o Brasil a sair dessa crise decisão acertada de renovar o auxílio emergencial nesse momento mas em paralelo temos que ajudar e seguir apoiando as micro e pequenas empresas desse país são 17 milhões 7 milhões de micro empresas 10,9 milhões de MEI especificamente identificar aonde estão os pontos que atrasam a vida dessas empresas recentemente aprovamos aqui a modernização do regimento e temos que aplaudir o presidente Arthur Lira isso tem possibilitado votações extremamente importantes para o país avançar acabo de apresentar presidente o PLP 89 de 2021 vejam só o que acontece com as micro e pequenas empresas brasileiras todos nós sabemos que o ICMS o tributo estadual ele é caracterizado pelo crédito e pelo débito que ele é gerado nas empresas a micro e pequena empresa ela não compensa esses créditos e vejam só o que tem acontecido em alguns estados como o estado de Minas Gerais essas empresas além de ter que pagar esses tributos quando eles adquirem produtos eles tem que pagar uma defal que eles inventaram diferença de alíquota uma tal de defal e aí nós estamos colocando uma carga enorme no micro e pequeno empresário ele já não gera crédito e ainda tem que pagar essa defal isso tem feito com que essas empresas fechem as portas somado a pandemia isso é um caos para o pequeno e para o bico empreendedor brasileiro e no momento que nós precisamos de gerar empregos essa proposição que apresento ela é simples e eficaz proíbe a cobrança da defal tem outros mecanismos a empresa micro e pequena que está começando ela já recolhe o simples o simples federal e o simples estadual então é uma covardia isso que foi implementado em alguns estados portanto poderíamos exigir como contrapartida que cada empresa dessa gere pelo menos um emprego formal são 17 milhões de empresas minha gente é uma proposta simples e inteligente para ajudar essas empresas nesse momento de crise e para a gente fazer o Brasil avançar porque são elas as micro e pequenas empresas que geram a ampla maioria dos empregos nesse país e nós precisamos de estimular aí os nossos jovens a empreender foi assim que fizemos na medida provisória 1040 que teve um relatório líder igotino trabalhado pelo Marco Bertaglioli ampliado simplificando a vida das empresas foi um avanço votado na semana passada e agora eu faço apelo aos nobres líderes deputado Hélio ao líder Igor a todos os líderes dessa casa que assinem aí o requerimento de urgência vamos votar vamos trazer para o plenário e vamos corrigir essa irregularidade que está fazendo com que as micro e pequenas empresas de todo o país paguem mais tributos do que as grandes empresas é um verdadeiro absurdo que precisa ser corrigido e momento melhor não há momento de apoiar quem gera emprego e ajudar na reconstrução do país vamos avançar também presidente com a questão das privatizações muita gente entra com um discurso com outro discurso vamos fazer um discurso simples aqui que o povo entende o que está acontecendo no Brasil vamos chegar para esses 14 milhões de desempregados bater nas costas dele e falar assim com ele olha aqui você não tem casa não né não emprego também não né está tendo dificuldade até de comprar o alimento né mas você é sócio da Eletrobras e da Petrobras mas o que eu ganho com isso aí você fala para o cidadão você vai ganhar uma gasolina de 6 reais no lom de vez em quando vai ter alguns políticos roubando e de vez em quando vão ter super salários para você pagar de 160 a 140 mil nesses gerentes não é isso que eu quero eu quero um país que remunere bem os professores que invista na segurança pública e que invista na saúde pública que já é um grande desafio para os setores estratégicos pessoal nós temos que fiscalizar para isso existem as agências reguladoras para fiscalizar e vamos dar ao povo esse patrimônio é urgente nosso presidente da república encaminhar uma proposta para cá com essas diretrizes tramita no senado federal a PEC 01 um número bem sugestivo que diz que o recurso dessas privatizações devem ser investidos 70% em infraestrutura fica aqui uma proposta vamos pegar esse dinheiro do povo investir um milhão de casas populares vamos estartar a construção civil nesse país vamos iniciar as obras tem 60 milhões de contratos prontos para o nosso competente ministro de Tarcísio tirar do papel e vamos pegar aí 30% e devolver ao povo em auxílio emergencial é isso que o Brasil precisa fazer apoiar essas propostas avançar nas privatizações mas dessa forma com uma regulação clara porque hoje muitas dessas empresas não estão servindo ao povo brasileiro e sim ao interesse dos seus próprios funcionários e diga-se de passagem que aqueles setores que avançaram em privatização como a telefonia ampliou e melhorou muito e é isso que nós precisamos de fazer o país tem um caminho a seguir a Alemanha já mostrou o caminho tivemos no passado o muro de Berlim que mostrou para o mundo inteiro um projeto liberal de um lado e o projeto socialista do outro eu ainda quando criança cansei de ver nos jornais pessoa pulando do lado socialista para o outro lado e nunca vi ninguém do lado de lá querendo pular para o lado socialista foi até que derrubaram o muro e o mundo inteiro olhou para a Alemanha o mundo inteiro será que eles vão dar conta de consertar o lado oriental depois dessa quebradeira e o parlamento lá modernizou suas regras assim como o presidente Arthur liderou aqui a modernização das regras que possibilita hoje votar os projetos aqui nessa casa estamos no caminho certo e lá eles privatizaram 14 mil empresas e deram ao povo o dinheiro que era deles e hoje a Alemanha é essa potência que é e eu acredito muito nesse país porque o Brasil tem um clima que a Alemanha não tem tem um território que a Alemanha não tem e soube também avançar bastante num setor extremamente importante que é o setor do agronegócio aprendendo a cultivar terras não férteis devemos muito ao mineiro Alisson Paulinelli essa conquista portanto o Brasil tem todas as condições de avançar mas vamos seguir no caminho certo vamos deixar os exageros de discussões agora de segundo plano e vamos aprovar o que é preciso nesse parlamento para fazer o país crescer e é claro voltando as micro e pequenas empresas cuidando deles porque a micro e pequena de hoje é uma grande empresa de amanhã vamos tirar essa carga do lombo do pequeno empreendedor brasileiro vamos votar já o PLP 89 de 2021 peço o apoio a todos pela maioria muito obrigado presidente obrigado deputado convido a fazer uso da palavra o líder Eli Borges deputado deputado vossa excelência precisa ativar o microfone do dispositivo deputado Eli Borges senhor presidente pronto está ouvindo presidente sim liouço pode vossa excelência ter a palavra pelo tempo da liderança senhor presidente inicialmente eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de ter participado do resgate que considero justo para os pioneiros desse estado que vieram do estado de Goiás uns que lá residiam outros que moravam aqui e com certeza eles fazem festa agora por comemorar essa conquista da PEC 397 parabenizo os colegas de bancada que participaram da construção desse momento destaco com muito cuidado e com muito respeito o nosso deputado Vicentinho Júnior que há um bom tempo vem fazendo esta busca e nós nos unimos a ele nesta conquista que Deus abençoe o Tocantins e os pioneiros e agora mais valorizados com a PEC 397 outro assunto senhor presidente que eu quero deixar registrado para o Brasil ouvir eu sou a favor de certas privatizações mas deixo claro que na questão dos correios e do Banco do Brasil eu não farei se em algum momento por buscado a nível de voto o meu apoiamento a privatização um país inteligente não privatiza sua comunicação e esta é minha posição firme e por último senhor presidente eu quero fazer uma fala que considero muito objetiva no sentido de nós melhorarmos os índices de violência no Brasil enquanto perdurar a indústria da impunidade muitas vezes é por ação de juízes que não entendem que é na punição que nós geramos respeito nós não conseguiremos melhorar estes índices em outro ângulo senhor presidente outro ponto que apresentei projeto interessante é o projeto que trata da questão da redução da maioridade penal o cidadão biologicamente cresce a cada dia a cada ano e não é justo que com 17 anos 11 meses e 29 dias ele tem uma pena e no estalar de dedos ele triplica ou muito mais do que isso a sua pena já que o Brasil condena até 30 anos então a redução da maioridade penal é uma matéria que temos que tratar nesse parlamento para melhorarmos os índices de impunidade no Brasil lamentavelmente isso não tem sido debatido mas nós temos que trazer esse debate a baila e faço esta defesa com muita veemência que Deus abençoe o Brasil que Deus abençoe Tocantins e agora meus queridos colegas de parlamento que Deus abençoe os pioneiros muitos já morreram mas os seus familiares estão alegres pela aprovação da PEC 397 muito obrigado muito obrigado deputado convido para fazer uso da palavra deputada Thalira Petron pelo tempo de liderança do PSOL deputada Thalira vossa excelência me ouve sim senhor presidente vossa excelência tem a palavra exponha muito obrigada bem é impressionante ouvindo alguns líderes dessa casa e também vendo o que é a presença do ministro Paulo Guedes na Comissão Especial da Reforma Administrativa o esculacho que está chegando no povo brasileiro por meio de uma lógica da enganação da farsa como tenho dito nessa tribuna do Estado Mínimo Paulo Guedes apresentou números falsos aliás que a parte de medidas de austeridade tem sido aplicadas para o povo e não é de agora a farsa dos números fantasiosos da economia que o governo despromete para o povo com as reformas Paulo Guedes falou em economizar em 10 anos 300 bilhões com o desmonte do Estado brasileiro a partir da destruição dos serviços públicos que está expressa na reforma administrativa desse governo e é impressionante que essa seja uma pauta que é uma pauta totalmente antipovo no momento que a gente está precisando de mais SUS de mais serviço público essa é a pauta que o governo às vezes finge dizer que não é a pauta dele mas que está colocada nessa casa a pauta que se soma a um conjunto de privatizações como o da Eletrobras que já está se traduzindo no aumento da conta de luz para o povo brasileiro que se traduz na possibilidade de aprovar a privatização dos Correios uma empresa pública lucrativa que em 2020 teve um lucro de mais de 1,5 bi e o povo quer entregar entregar para o mercado isso é entregar a logística brasileira para o mercado para o capital e infelizmente num cenário dramático esse esculacho do povo brasileiro chega um processo de 20 milhões de pessoas com fome no Brasil de metade de brasileiros que infelizmente estão vivendo algum nível de insegurança alimentar se pegamos a região do Nordeste 20% quase dos domicílios do Nordeste estão as pessoas que lá vivem estão experimentando mais uma vez novamente a fome a taxa de desemprego no Brasil chegando a níveis é que nos últimos anos não verificamos seu presidente batendo aí 14% sendo que a maioria cerca de 30% dos desempregados jovens que não tem nenhuma perspectiva de vida e para esses jovens é que vai chegar também o desmonte dos serviços públicos que são eles e suas famílias que usam o SUS que usam a escola pública é que precisam de segurança pública aliás o braço armado do Estado chega também no corpo desses jovens negros periféricos das favelas brasileiras não tenho dúvida que nesse cenário essa casa não deveria estar se debruçando sobre o PEC 32 para destruir os serviços públicos sobre privatização de Eletrobras privatização dos Correios lei do gás privatização do saneamento a gente tinha que estar apresentando soluções para a crise em que o povo está vivendo na sua pele auxílio emergencial é que tinha que estar pelo menos 600 reais seu presidente vacina para todo mundo e infelizmente é algo que o presidente Arthur Lira insiste em não perceber o povo não aguenta mais a política de mortes de Bolsonaro é fundamental nesse momento abrir um processo de impeachment para interromper as dezenas de crimes que hoje estão na ponta do governo Bolsonaro agora cada vez mais envolvido com escândalos de corrupção então é o povo com fome é o povo na fila do SUS morrendo de covid é o povo morrendo com o braço armado do Estado é o povo desempregado e é o governo brasileiro negociando vacina e infelizmente essa casa quer privatizar ao invés de aprovar medidas populares é lamentável o cenário que a gente vive dramático para concluir deputado se quiser concluir deputado Celso Maldane tempo de liderança do MDB senhor presidente senhor presidente demais colegas parlamentares olá o governo federal acaba de propor um projeto de reforma tributária que deverá ser votado nos próximos meses mas antes que seja aprovado é preciso uma profunda análise e discussão desta proposta porque muitas das medidas apresentadas vão na contramão do que o nosso país precisa eu acredito senhor presidente que um bom sistema tributário tem que se basear em três princípios justiça neutralidade e simplicidade ou seja não deve onerar mais um grupo da sociedade em detrimento de outro não pode atrasar o desenvolvimento do país e deve ser simples de ser calculado e pago infelizmente o projeto do nosso ministério da economia não atende esses requisitos em teoria o novo sistema deveria diminuir a tributação para a grande parte dos brasileiros mas na prática não é isso o que vai acontecer se por um lado a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda vai dobrar o número de brasileiros isentos por outro a extinção da declaração simplificada vai elevar os impostos para a grande maioria dos contribuintes claro nada mais justo do que aumentar a faixa de isenção de 1,9 para 2,4 mil que é muito pouco ainda além disso a tributação sobre lucros e dividendos vai afetar de forma desproporcional os empreendedores que já pagam seus tributos por meio das taxações de suas empresas por exemplo hoje paga-se em torno de 34,5% entre imposto de renda e as contribuições as taxas federais está claro que a intenção do governo é só aumentar a arrecadação porque vai diminuir muito pouco a tributação de cidadãos mais pobres enquanto aumenta de forma exorbitante a arrecadação com a extinção da declaração simplificada e com a tributação de dividendos tenho muito respeito pelo ministro Paulo Guedes inclusive hoje recebemos ele aqui na casa na Câmara Federal mas não está certa esta proposta o governo diz que é uma redução tributária mas na verdade é justamente o oposto em um momento de pandemia em que precisamos estimular a produção e o investimento para avançar economicamente não faz sentido aumentar a carga tributária que hoje já é de cerca de 32% do PIB muito acima de outras nações em desenvolvimento nenhum país do mundo está fazendo isso e não é certo que o Brasil coloque mais este peso nas costas de trabalhadores e empreendedores aonde vamos cobrar juros do capital próprio vamos tributar os dividendos com isso desestimulando os acionistas que se dedicaram várias décadas onde as empresas estão na segunda terceira geração e agora vão ter que pagar 20% sobre os dividendos sendo que a maioria se aposenta inclusive pelo regime geral da previdência temos que discutir rever e alterar essa proposta de forma tributária para que ela traga benefícios reais para os contribuintes sem onerar injustamente o setor produtivo não podemos desestimular o setor produtivo principalmente também o agronegócio que vem dando certo nesse país esse vai ser mais um foco do nosso trabalho nos próximos meses e conto com apoio e opinião de todos para avançarmos nesse assunto ficamos aqui discutindo mais de ano praticamente temos a PEC 45 e a PEC 110 e agora vem a proposta do governo fatiada onde vai onerar as empresas e as empresas vão ter que repassar isso para os consumidores temos que parar com a sangria e saber qual o tamanho do estado que nós queremos nem estado mínimo nem máximo mas um estado forte por isso é muito sério esse assunto e temos que saber qual é o tamanho do estado que nós queremos para depois aprovar a reforma tributária muito obrigado senhor presidente eu gostaria que fosse divulgado nos meios de comunicação obrigado deputado convido para fazer uso da palavra a deputada professora Dourinho já no final da sessão os deputados estão usando o tempo de liderança estava falando pelo PMDB deputado Celso Maldaner agora a deputada professora Dourinha Seabra Rezende ela é do democrata do estado do Tocantins eu na verdade gostaria de reforçar a importância e a gratidão por ter sido votada hoje a PEC dos pioneiros do meu estado do estado do Tocantins que reconhece atos administrativos que foram muito lesivos a servidores pessoas que mudaram sua vida e foram para o nosso estado o jovem estado do Tocantins acreditando no futuro e na possibilidade de construção do estado essa casa hoje devolve a esses servidores a esses cidadãos brasileiros que acreditaram no nosso estado e agradeço enormemente ao presidente Arthur a toda a bancada do Tocantins mas em especial a Câmara dos Deputados Quero agora falar sobre educação essa casa votou na época o PL 3477 transformado na lei 14.172 que garantiu ou que vai apoiar estados e municípios na garantia no acesso à internet a equipamento de qualidade todos nós sabemos das consequências e principalmente dos resultados para a educação desse período de pandemia e das escolas fechadas o aumento da desigualdade porque enquanto alguns brasileiros têm acesso a uma boa internet têm equipamentos plataformas educacionais a grande maioria não tem acesso à internet não tem acesso às plataformas educacionais e o que já era distante em termos de resultado das escolas públicas e privadas ficou ainda pior cujos resultados para a vida educacional dos nossos estudantes é ainda maior essa casa votou o PL 3477 que movimenta com a proposta de 3 bilhões e meio para ser distribuído para os alunos mais carentes de acordo com o Cade Único nos projetos educacionais de cada estado e cada município o Senado votou foi vetado esta lei e ela voltou para apreciação do Congresso e após muito debate num acordo foi construído a aprovação do PL na época o PL 3477 que se transformou na lei 14.172 infelizmente o governo enviou para o STF uma ação pela AGU de um pedido de inconstitucionalidade e eu gostaria de dizer o tamanho do equívoco em relação à educação primeiro quando a lei foi construída foi pensado sim em fontes de recursos foi apontado possibilidades e eu gostaria de lembrar uma delas que é o recurso do FURST que desde que foi criado em 2001 reuniu cerca de mais de 32 bilhões de reais mas não foi a única fonte apresentada podem ser usadas fontes do Ministério da Educação do Ministério da Comunicação de outras fontes do próprio governo federal e mais do que isso o compromisso que essa casa e que o próprio governo lembrar que esse governo votou o Fundeb que marca pela primeira vez a garantia na Constituição do financiamento permanente para a educação básica que assegura a ampliação da complementação da União que nunca tinha passado de 10% e hoje nós vamos chegar a 13% com dinheiro novo para estados e municípios em especial para o atendimento à educação infantil então o que eu gostaria de fazer é um apelo para que o Congresso para que o próprio governo possa avaliar e entender que o PL desculpe a lei 14.172 tem uma importância estratégica se essa casa votou e existe uma grande mobilização para entender a educação como prioridade como essencial como explicar que uma lei que garante hoje que busca garantir o acesso à internet a conectividade o apoio a municípios e estados para que os alunos que não tem nenhuma internet não tem nenhum atendimento possam melhorar o seu resultado de educação a nossa expectativa é que retornemos às aulas a nossa expectativa é que a partir de agosto com as condições sanitárias com os protocolos respeitados e logicamente a vacinação avançando como tem avançado em muitos estados e municípios as escolas possam reabrir as aulas possam ser retomadas muitos lugares já começaram dentro da sua possibilidade e da sua organização independente disso a internet a acessibilidade veio para ficar e é por isso que eu também gostaria de reforçar esse país está marcando um passo importante com o leilão do 5G que vai levar internet de qualidade 5G para os municípios maiores para as capitais melhorar a qualidade do 4G mas eu quero dizer que infelizmente nós precisamos ter a garantia de que as escolas e universidades serão atendidas sabemos que a cidade será atendida obviamente existe uma a portabilidade a possibilidade de chegar às nossas escolas mas nós queremos garantir que realmente as escolas estejam alcançadas monitoradas e mais do que nunca que todos possam acompanhar para que o 5G esteja presente dentro da educação e fazer esse apelo para que a lei 4.172 possa sair do papel e chegar diretamente a estados e municípios é a nossa tarefa é a nossa responsabilidade com a educação para mais de 44 milhões de brasileiros que esperam na escola e na educação que esse país entenda a prioridade e cumpra a essencialidade da educação com financiamento Obrigado deputada pelo tempo de liderança deputado coronel Tadeu Obrigado senhor presidente nobres colegas senhor presidente nessa próxima sexta-feira aqui em Brasília nós vamos ter uma manifestação do instituto pro armas nós faremos uma manifestação pela liberdade a liberdade a liberdade é liberdade de poder escolher em ter ou não ter uma arma é claro que é um tema polêmico gera muita preocupação em diversas pessoas em especial aos parlamentares dessa casa e eu sendo um defensor das armas eu acredito que o cidadão tem o direito de ter uma arma e agir em legítima defesa eu queria primeiramente cumprimentar os organizadores desse movimento que é o doutor Marcos Polon advogado do Mato Grosso que hoje está instalado aqui em Brasília e todos os seus representantes nos estados em especial Daniel Ramos que é o representante do estado de São Paulo a curiosidade em relação a essa manifestação é que quem não viu uma manifestação do movimento ProArmas vai se surpreender por quê? porque primeiro é uma manifestação pacífica absolutamente pacífica nós fazemos a manifestação em nenhum momento mas em nenhum momento nada é depredado nada é violado nenhum ato de violência é praticado ao contrário as imagens da última manifestação que foi feita recentemente parece uma tropa militarizada e não são porque são civis sem nenhum vínculo com o militarismo e eu como militar posso atestar isso até porque estive presente e eles praticamente se auto perfilam se perfilam e formam como se fosse uma ordem unida de um pelotão qualquer e de forma organizada eles ficam fazendo o seu ato de protesto em relação ao movimento ProArmas essa manifestação ela é feita nós cantamos o hino nacional coisa que nós não vemos em outras manifestações nós praticamos palavra de ordem principalmente em relação a legítima defesa ao direito a legítima defesa e nós então entoamos algumas canções justamente para mostrar a disciplina a paciência a tranquilidade do que é uma manifestação e é assim que tem que ser diferentemente do que lamentavelmente eu vi na minha cidade nesse último final de semana onde ocorreu uma manifestação lamentavelmente após a manifestação os manifestantes saíram pelas ruas quebrando vidraças lojas agências bancárias e isso culminou também com uma tristeza muito grande eu tenho que dizer isso num enfrentamento de um grupo de agentes de segurança do metrô que redundou numa praticamente quase numa fatalidade de um agente que recebeu uma pedrada na cabeça por sorte esse agente de segurança estava protegido com equipamentos contra distúrbios civis e ele utilizava um capacete porque a pedra relativamente grande maior do que a palma de uma mão capitão Alberto Neto foi arremessada contra a cabeça dele e esse sujeito que arremessou teve sorte teve a sorte não a infelicidade de atingir a cabeça do agente que a pedra atingiu a cabeça e ele tombou imediatamente se não fosse o capacete muito provavelmente nós teríamos um óbito de um agente de segurança que estava ali apenas para evitar a depredação da estação Higianópolis Mackenzie do metrô de São Paulo da linha 4 diferentemente dessa manifestação que não é a primeira vez que isso acontece não é a segunda não é a terceira não é a quarta todas as vezes que a esquerda vai fazer manifestação na Avenida Paulista redunda em atos de violência ao final da manifestação e garanto para todos vocês que quando a direita os conservadores as famílias vão até Avenida Paulista encerra-se às 17 horas como determina a polícia militar e aí sim vamos todos em paz para as suas casas aqui em Brasília então na sexta-feira faço convite para todos os deputados e para todos aqueles que nos ouvem pelos meios de comunicação da Câmara que compareçam pessoal aqui de Brasília que quer ver uma manifestação absolutamente elegante no sentido literal da palavra elegante vão ver pessoas civilizadas vestindo verde e amarelo apenas pedindo o direito de legítima defesa de poder portar uma arma para se defender e eu digo ainda que as armas que cometem crimes nesse Brasil são 99,9% ilegais as armas que cometem crimes nesse Brasil com certeza são produto de crime as armas legais desse país todas catalogadas ou no exército através do SIGMA ou na polícia federal através do SINARME estão catalogadas identificadas e com seus respectivos proprietários também identificados no sistema e há uma controvérsia muito grande de que as armas quanto mais armas mais crimes e nós temos números pesquisas e estatísticas que dizem exatamente o contrário e com esses dados é que nós estamos os armamentistas o Instituto ProArmas está vindo para Brasília com todo esse contingente esperamos aqui reunir no mínimo 10, 15 mil atiradores caçadores e colecionadores para fazer essa manifestação estaremos aqui com esse contingente para mostrar para a população brasileira que não há mistério com armas arma é muito simples é só você treinar é só isso não teremos acidentes não teremos incidentes simplesmente basta cumprir o que a nossa legislação que é uma das mais exigentes e uma das mais seguras do mundo prescreve faça o curso procure um instrutor de tiro filia esse é um clube de tiro para que você possa cada vez mais praticar 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 e recomendo como instrutor de tiro durante muitos anos que fui na polícia militar se você não se sentir confortável esqueça as armas não use não tenha não porte são regras simples básicas de segurança e aqui quem fala é um instrutor por mais de 30 anos você precisa estar confortável com esse equipamento com esse acessório com esse armamento e é em cima desse discurso que virão os caques de todo o Brasil de ônibus cada um pagando a sua passagem praticamente se reuniram alugar os seus ônibus contrataram alimentação nos pontos de parada hotéis e de forma organizada ordeira estarão aqui dia 9 e se Deus quiser com a presença ainda do nosso presidente Jair Bolsonaro prestigiando essa manifestação nós estaremos ali próximo à Catedral de Brasília fazendo esse movimento quero aqui deixar consignado um abraço fraternal a todos os colecionadores atiradores e caçadores do Brasil sejam bem-vindos à Brasília na próxima sexta-feira estarei aqui pronto para recepcioná-los para que nós possamos fazer e dar o exemplo para tantos partidos que fazem errado que se manifestam errado estaremos aqui para mostrar como é que se faz uma manifestação legítima ordeira e absolutamente em estado de paz obrigado senhor presidente boa noite a todos obrigado deputado com a palavra agora antes de encerrarmos deputado capitão Alberto Neto obrigado presidente Bismarck antes de começar a falar sobre a reforma tributária queria parabenizar os policiais militares do Rio de Janeiro lá na região de Angra dos Reis pelo excelente trabalho em salvando salvando uma vida a polícia militar fez chegou no momento do assalto fez o cerco o o bandido dois se renderam e um usou uma funcionária para fazer de escudo humano o bandido não quis negociar e a polícia militar salvou a vida levando o bandido e o bandido foi para o inferno graças a Deus mas presidente nós temos que ter cuidado e eu sei que o senhor milita muito nessa área da reforma tributária para não causar uma disfunção no nosso país nós temos que trabalhar a reforma tributária com bastante com bastante calma com sendo gradual o nosso país é um país plural dimensões continentais nós não podemos tratar a Amazônia do mesmo jeito de São Paulo e sempre a zona franca é atacada durante a reforma tributária e a zona franca presta um grande serviço ao nosso país o Amazonas preserva 97% da sua floresta sabe por que deputado Bismarck porque foi escolhido ao invés do machado do agronegócio nós escolhemos a industrialização e os incentivos fiscais que estão lá na zona franca de Manaus eles não atrapalham o restante do país São Paulo e outros estados tem que entender que se as indústrias que estão na zona franca de Manaus na maioria são multinacionais se elas não tiverem esses incentivos fiscais elas não vão para São Paulo elas não vão para outro estado elas vão para fora do país aí nós perdemos deixamos de arrecadar deixamos de gerar emprego deixamos de preservar a floresta amazônica então qual é o caminho que nós devemos tomar e essa é minha sugestão só mais 30 segundos presidente que tem uma proposta do governo aqui na casa que é o CBS que é a mais consenso vamos trabalhar no CBS a situação do PIS com FINS simplificar esse manicômio tributário brasileiro vamos vamos caminhar nesse sentido e aí o congresso vai discutindo nós vamos nós vamos tratar de outros assuntos ICMS IPI mas não podemos afetar quem presta um grande serviço ao nosso país que é preservando a floresta se o Brasil não preservar a floresta amazônica ela vai sofrer o Brasil vai sofrer embargos econômicos vai sofrer embargos no agronegócio ninguém vai comprar a soja do Brasil ninguém vai comprar a carne do Brasil porque estão desmatando a floresta então não vamos mexer na zona franca não vamos mexer nos concentrados os concentrados não geram emprego só na capital mas geram emprego no interior do estado só para concluir que nós temos uma lida esperando para falar para concluir presidente então não vamos mexer nos concentrados os concentrados prestam um grande serviço levando emprego para o interior do estado então ao invés do ribeirinho do povo do interior ir para o agronegócio desmatar ele está empregado graças a indústria dos concentrados na zona franca de Manaus então vamos trabalhar de maneira com passimônia de maneira gradativa obrigado pela compreensão deputado um momentinho só deputada Jaqueline Cassol ato da presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 202 do regimento interno esta presidência decide criar a comissão especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda a constituição número 10 de 2020 do senhor Rodrigo Maia e outros que institui o regime extraordinário fiscal financeiro de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da pandemia internacional e da outros providências a comissão será composta por 34 membros titulares e de igual número de suplentes designados de acordo com os parágrafos primeiro e segundo do artigo terceiro do regimento interno Brasília 7 de julho de 2021 presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados com a palavra presidente pelo PDT presidente está escrito boa noite presidente boa noite a todos os nobres pares eu venho hoje pedir ao governador do estado de Rondônia que tenha um olhar sensível para as nossas escolas família agrícola nós temos seis escolas seis EFAs no estado de Rondônia presidente Dorinha e fico muito feliz de tê-la na presidência a senhora que é um marco na educação do nosso país essas escolas agrícolas do estado de Rondônia estão sem receber há mais de seis meses os colaboradores as pessoas que estão lá educadores sem receber nós estamos aí quase a metade de julho e até agora o estado não fez o repasse necessário precisava inicialmente se mandar um projeto de lei do executivo para a Assembleia Legislativa do estado de Rondônia para criar regulamentação foi mandado a Assembleia aprovou há mais de dois meses recentemente regulamentaram só que até o momento nenhuma ação foi efetivada e é inadmissível no momento em que nós passamos uma pandemia e onde as as pessoas estão se recuperando e a educação é a base de tudo essas pessoas possam estar sem trabalhar e o estado inerte parado sem fazer nada então eu venho aqui hoje pedir para que o governador do estado de Rondônia tenha sensibilidade de olhar por esses colaboradores das escolas famílias agrícolas lembrando que não são só eles eles são pais mães tios avós e os alunos ah mas Jaqueline agora é pandemia mas eles têm um trabalho também com todos esses alunos e com todas essas famílias o setor agrícola presidente se hoje nós Brasil estamos vencendo essa crise é porque o setor produtivo o setor agrícola não parou porque se o homem do campo não planta o da cidade não janta e as escolas família agrícola fazem um trabalho fantástico de fortalecimento da nossa agricultura dos nossos jovens para cada vez mais trabalharem nessa área então fica o meu apelo e peço que esse meu pronunciamento seja também divulgado na rádio e também possa ser compartilhado aí nos meios de comunicação da Câmara dos Deputados muito obrigada Obrigada deputada Jaqueline Cassol pelo tempo de liderança do PDT deputado Pompeio de Matos Senhora presidente senhoras e senhores parlamentares nós estamos já definindo todo o processo político eleitoral no país para a eleição do novo presidente da república vários candidatos se apresentam mas três deles se destacam o presidente Bolsonaro que vai tentar a reeleição o ex-presidente Lula que vai tentar voltar e o ministro e ex-governador Ciro Gomes que é o candidato do PDT com todo o respeito presidente o Lula e o Bolsonaro é mais do mesmo se não for mais do pior os dois se retroalimentam um puxa o outro um alimenta o outro são mais ou menos como irmãos siamês eles estão ligados umbilicalmente se um morrer o outro morre também e para um sobreviver o outro tem que estar vivo também criar assim uma espécie de redondo ah tu é do Lula não não sou do Lula ah então tu é do Bolsonaro ah tu é do Bolsonaro não não sou ah então tu é do Lula como se não tivesse uma alternativa para o país ao ponto que eles se merecem um olha no espelho e enxerga o outro o Lula olha no espelho e enxerga o Bolsonaro o Bolsonaro olha no espelho e enxerga o Lula o sonho deles é estarem juntos no segundo turno o sonho do Lula é estar enfrentando o Bolsonaro porque ele imagina que com todos os problemas do presidente Bolsonaro ele Lula ganha a eleição pela rejeição do Bolsonaro e o Bolsonaro imagina que tendo o Lula como seu adversário e com a rejeição do Lula e do PT ele Bolsonaro continua de presidente o pesadelo dos dois é olhar no espelho e enxergar o Ciro o pavor dos dois é no segundo turno ter que enfrentar o Ciro o Ciro no segundo turno ganha do Bolsonaro e o Ciro no segundo turno ganha do Lula até porque Lula e Bolsonaro já governaram o país fizeram o que fizeram se mais não fizeram é porque mais não souberam mais não quiseram ou mais não puderam e se eles mais não sabem mas não querem e mais não podem deixem para quem quer para quem pode para quem sabe e quem sabe quer pode e vai fazer anote aí é Ciro Ferreira Gomes não tenho absolutamente dúvida até porque nessa conjugação do tempo do passado e do presente e do futuro nós temos bem claro que o Lula é o passado para onde nós não queremos voltar o Bolsonaro é o presente que já não dá mais para aguentar e o Ciro é o futuro para onde nós queremos caminhar na esperança de que o Brasil possa se reencontrar esse é o desejo do povo brasileiro por isso quem constituir a terceira via vai vencer as eleições porque chega desse radicalismo lá na extrema direita e esse radicalismo lá na extrema esquerda o equilíbrio que se impõe aliás o mundo é feito de homens mulheres e ideias medianas nós mesmos seres humanos moramos nos meridianos e precisamos ter esse equilíbrio porque poucos moram no Polo Norte poucos moram no Polo Sul que são inóspitos um e outro por isso nós temos que achar este ponto de equilíbrio da terceira via e eu não tenho dúvida que o Ciro é o mais preparado ninguém se preparou tanto tão bem por tanto tempo quanto o Ciro Ferreira Gomes se preparou deputado estadual deputado federal prefeito da capital lá em Fortaleza governador do Ceará ministro da integração nacional ministro da fazenda do Brasil teve a chave do cofre do país na mão e não deixou o cofre cair no pé como os outros fizeram pois este é o Ciro de cara limpa de mãos limpas pés no chão cabeça no lugar olhos no horizonte com o projeto o projeto nacional de desenvolvimento deste país nós precisamos alguém que pense lá na frente que tenha consciência que conheça que tenha experiência pois esse homem e esse e esse cidadão tem nome e nós não temos dúvida que é chegado o momento o Ciro vai ser para o país aquilo que o Brizola deveria ter sido para fazer aquilo que o Brizola queria fazer pois o Brizola não pôde fazer mas o Ciro ficou aí com essa missão de resgatar a memória a história o passado de glória do trabalhismo do nosso povo da nossa gente do que foi o Getúlio do que foi o Jango do que foi o Getúlio Vargas mas mais do que o Brizola podia ter sido pois o Ciro está aí se apresentando e nós temos muita fé muita confiança muita esperança do Ciro Gomes e o país está se preparando para criar alternativa porque chega do mais e do mesmo chega do mais do mesmo e chega do mais do pior por isso é que nós queremos o Ciro Ferreira Gomes governando esse país para o bem do país para que a gente não precise ficar nesta briga de irmão contra irmão essas brigas de família essas brigas que não interessa ao país interessa é a pacificação interessa é nós encontrarmos o nosso próprio caminho o Brasil é um país rico e que tem grandeza tem riqueza tem um povo alviçareiro tem um povo generoso nós não temos guerras étnicas não temos guerra religiosa nós não temos aqui brigas nenhuma nós temos um solo fértil um subsolo rico temos água à vontade nós temos tudo o que um país precisa ter para que seu povo seja feliz o que está faltando é alguém que nos conduza alguém que pacifique esse país e quem vem para pacificar o país nessa hora anote aí é o Ciro Gomes com clareza com firmeza com postura com retidão com coerência com conhecimento de causa com experiência com sabedoria e com muita determinação essa é a nossa convicção presidente e essa é a nossa luta muito obrigado obrigada deputado Pompeio de Matos passa a palavra ao deputado Ricardo Isar presidente como presidente criador da frente parlamentar em defesa dos direitos animais aqui do congresso nacional eu me sinto na obrigação de parabenizar a polícia legislativa e dar boas-vindas ao novo membro do efetivo a cachorra Golden Margot que vem fazendo o trabalho de farejador com farejador aqui para a segurança de todos nós parlamentares eu vi que muitos parlamentares brincando com a Margot passando a mão fazendo carinho isso significa um reconhecimento um reconhecimento de que animal não é coisa e amanhã a gente tem no plenário da comissão de meio ambiente a votação do projeto que reconhece o animal como um ser um sujeito que tem direitos por isso boas-vindas querida Margot parabéns deputado Ricardo por toda a luta que sempre demonstrou em relação ao avanço e respeito a causa animal coronel Crisóstomo muito grato presidente eu gostaria aqui de informar uma alegria que eu tive de aprovar na comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável o PL 6289 de 2019 e eu fui o relator e ontem aprovamos na comissão de meio ambiente a inclusão dos policiais militares corpo de bombeiro polícia federal polícia civil e polícia as polícias de mares polícias fluviais para que fizessem parte também do SISNAMA do Sistema Nacional de Meio Ambiente as polícias portuárias eu quis dizer portanto presidente aprovamos foi uma festa as forças as forças as forças de seguranças públicas do Brasil estão felizes porque além de fazer parte e melhorar na fiscalização do meio ambiente do nosso Brasil também eles vão fazer parte de receber recursos para implementar a sua atuação no meio ambiente estou muito feliz como relator muito grato e eu tenho certeza que o trabalho da força de segurança junto ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável vai somar muito com os órgãos ambientais IBAMI CMB e outros porque dessa forma o meio ambiente no país vai melhorar muito mais os cuidados serão muito maiores logicamente que as forças de segurança pública elas vão para realizar um trabalho de fiscalização não é para reprimir as pessoas de forma truculenta nada disso e assim nós esperamos parabéns as forças de segurança contem com este deputado e desejo a todos muito bom trabalho na área ambiental fiquem com Deus e até a próxima oportunidade obrigado presidente parabéns coronel Crisóstomo pela sua pela sua luta respeito e representatividade presidente eu gostaria de solicitar a vossa excelência que faça ser veiculado na voz do Brasil nos meios comunicações da casa será divulgado coronel Crisóstomo nosso deputado preciso fazer uma correção em relação ao ato da presidência que foi lido há pouco pelo pelo deputado Eduardo Bismarck nos termos do parágrafo segundo do artigo 202 do regimento interno essa presidência decide criar comissão especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda à constituição número 10 de 2021 do senhor Rodrigo de Castro e outros que altera o inciso quarto parágrafo segundo do artigo quarto na emenda constitucional número 109 de 2021 a comissão será composta de 34 membros titulares e de igual número de suplentes designados de acordo com parágrafo com os parágrafos primeiro e segundo do artigo 33 do regimento interno Brasília 7 de julho de 2021 presidente Arthur Lira fica desconsiderada o ato anterior nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã quinta-feira 8 de julho às 10 horas com a seguinte ordem do dia projeto de decreto legislativo número 28 de 2019 projetos de lei números 4.348 de 2019 827 5.307 5.391 de 2020 1.026 e 591 de 2021 projeto de lei número 2.750 de 2020 4.57 1.360 1.540 e 1.613 de 2021 4.909 de 2020 6.234 de 2019 3.01 e 1.100 de 2021 projeto de lei complementar número 11 de 2020 projetos de lei número 2.112 de 2021 4.995 de 2016 e 21 de 2020 projeto de resolução número 9 de 2021 projeto 2.336 de 2021 e haverá matéria sobre a mesa para deliberação a apresentação de emendas destaques e requerimentos procedimentais às matérias pautadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 8 de julho de 2021 o período de breves comunicados terá início às 9 horas do dia 8 de julho as inscrições serão realizadas por meio do aplicativo InfoLeg está encerrada a sessão Deputada professora Dorinha Seabra Rezende do DEM do Estado do Tocantins termina esta sessão de hoje em que os deputados votaram dois projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição em dois turnos você que está nos acompanhando pela rádio Câmara pela internet aqui na TV Câmara a gente vai trazer o resumo do dia resumo do que os deputados fizeram por aqui comigo a jornalista Dini Moraes Oi Dini muito boa noite a você Boa noite Carlos boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo diretamente aqui do Plenário Ulisses Guimarães em Brasília no Palácio do Congresso Nacional Então tivemos uma proposta de emenda à Constituição tivemos dois projetos de lei um projeto de lei que do ponto de vista econômico é bem interessante porque cria possibilidade de investimento em infraestrutura Dini Moraes Exatamente Carlos esse projeto de lei ele cria um novo tipo de investimento digamos assim no setor de infraestrutura cria a possibilidade de debentures na área de infraestrutura para as concessionárias de serviço público hoje essa possibilidade já existe para empresas privadas só que essas concessionárias de serviços públicos ou seja empresas de saneamento de rodovias de energia enfim nessas áreas todas elas poderão conseguir recursos mais baratos para investir na área de infraestrutura quem explica direitinho para a gente como tudo isso vai funcionar e que vantagem a população tem nesse tipo de iniciativa é o relator da proposta deputado Arnaldo Jardim do Cidadania de São Paulo ele conversou agora há pouco com o nosso produtor Caio Darkanchi vamos ouvir deputado vamos começar explicando o que são debêntures uma empresa precisa fazer um investimento ela pode contrair um empréstimo ou tem uma outra forma fica mais barata é mais ágil ela lança um título como se fosse uma duplicata chama-se debênture ela diz o seguinte olha você quer comprar uma debênture a pessoa compra por tantos mil reais ela pega esse dinheiro e usa para investir e depois ela paga esses debêntures paga com juros paga com algum prêmio porque as pessoas apostaram no investimento e nós precisamos de investimento precisamos de investimento aonde? em infraestrutura é lógico que aumentar o consumo é bom mas o que move a economia faz o crescimento sustentável é quando a gente investe em infraestrutura e a infraestrutura não tem dinheiro público está falido nós temos aí um problema de gastos muito limitados do setor público crise fiscal então nós precisamos é de ter instrumentos para ter investimento investimento privado em infraestrutura aí criamos as debêntures de infraestrutura meu relatório foi aprovado por praticamente unanimidade da casa uma das dúvidas que a gente tinha era exatamente essa porque isso já é feito por algumas empresas a diferença é que essa agora vai liberar para as empresas que são por exemplo uma das dúvidas que eu tenho